Bom dia a todos. Gostaria de começar, então, o segundo dia do seminário do Centro Acadêmico de Falações Internacionais. Para o terceiro painel, denominado Utopias Concretas, a Realização dos Conviveiros com a Natureza, eu gostaria de chamar para compor a mesa Denise Bitecura Amador, Alurde Cardoso Loreano, Sônia Gagesari e Rafael Neves. A Denise, ela é bióloga pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, comestrada em Ciências Florestais, cuja dissertação tratou da restauração de ecossistemas e fragmentos florestais com sistemas águas florestais. É sócia fundadora da ONG Mutirão Florestal, em 2004, pela qual realiza trabalhos de formação e consultoria em agroflorestas para diversos públicos. É coordenadora e educadora no Projeto de Educação Ambiental, Arte na Terra, realizada na Fazenda São Luís, São Joaquim de Barra, em São Paulo, desde 2002. Participa das experiências e plantio de agroflorestas, hortas, processamentos de produtos agrícolas e viveiros de mudas na Fazenda São Luís, onde vive desde 1998. É docente do curso de Agronomia, na Fafran, Itupo Verava, em São Paulo. É fellow da nona turma de Programa Internacional de Lideranças para o Desenvolvimento Sustentável. Atua nas áreas de agroflorestas, educação ambiental, agroecologia e restauração dos ecossistemas. A Lourdes Laureano nasceu pelas mãos das parteiras, em uma comunidade local, em Góes Velho, em 1954. A filha de agricultores e a sua mãe, que também era raizeira, ensinou os filhos a preparar seus próprios remédios caseiros, utilizando as plantas, óleos e rezas. De uma família de 12 irmãos e superando as dificuldades de pobreza e exclusão social, conseguiu formar-se como professora do ensino fundamental e como farmacêutica especialista em saúde pública. Trabalhou sempre no campo de educação e saúde e, desde 1999, faz parte da Articulação Pacarim, organização que atua junto a grupos comunitários formados por mulheres que se identificam como raizeiras e que cuidam da saúde da família e da comunidade, utilizando os recursos da biodiversidade do Cerrado. Nessa função, coordenou a pesquisa de campo na construção da farmacopéia popular do Cerrado e do Protocolo Comunitário de Raizeiras do Cerrado, instrumentos que têm como objetivo influenciar a formulação das políticas públicas nacionais que asseguram o direito de exercer a medicina tradicional e o direito de acessar e o uso da biodiversidade local. Sônia Guajajara é integrante do povo Guajajara, na aldeia Lagoa Quieta, na terra indígena de Araribóia, no estado do Maranhão. É mãe de dois filhos e uma filha, graduada em Letras pela Universidade Estadual do Maranhão e articuladora nacional do movimento indígena. Rafael Neves é pedagogo e coordenador do programa Um Milhão de Sinestres da ASA, articulação semiárido brasileiro. Como eu já tinha combinado, a Lourdes vai começar. Serão cerca de 20 a 25 minutos. Eu vou avisar quando faltarem 10 e 5 minutos. Está bom? A palavra é sua. Obrigada. 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 Bom dia a todos e a todas. Obrigada. Gostaria de agradecer ao Centro Acadêmico de Relações Internacionais da PUC-Rio pelo convite de a gente apresentar aqui a nossa experiência. Cumprimento também a mesa na pessoa da nossa queridíssima Sônia, grande liderança indígena do Brasil. E muito obrigada pela oportunidade. Meu nome é Lourdes, eu sou de Goiás e trabalho com... faço parte da Pacari, que é uma articulação de mulheres que trabalham com a medicina tradicional, com a prática da medicina tradicional, utilizando os recursos da biodiversidade do Cerrado. Eu vou mostrar algumas paisagens aqui para mostrar a nossa luta, a nossa experiência. Bem, a gente atua no Cerrado, que é, antes de ser o bioma tão rico, tão cheio de recursos, é também o território de povos indígenas, povos de comunidades tradicionais, agricultores familiares e camponeses. Apresento algumas das paisagens naturais do Cerrado, com a sua riqueza, berço de águas. Essa cachoeira, ela existe no local onde trabalhamos, que é lá na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Apresento também algumas paisagens de destruição do Cerrado, principalmente pelo avanço do eucalipto sobre os nossos territórios. Eucalipto, soja e cana são as principais monoculturas que invadem e destroem as nossas águas, nossas terras. O eucalipto que dá origem a carvão, carvoaria, que no Vale do Jequitonha está destruindo as cabeceiras, os chapadões e os grotões. Eles ocupam as cabeceiras e, nas grotas embaixo, onde vivem as comunidades tradicionais, ficam impactadas pela falta de água, por veneno que eles utilizam para as suas culturas. E carvão também, que serve para alimentar os fornos da siderurgia. E a mineração também, como que ocorre em Niquelândia, em Goiás, que é a maior extração de níquel do mundo, segundo eles, e que impactou severamente dois rios, já matou dois rios importantes, que são tributários da bacia do Tocantins. É muito sério essa questão do eucalipto no Cerrado. Mas também existem paisagens de comunidades tradicionais, como vocês podem ver. São as comunidades tradicionais, os povos de comunidades tradicionais, que preservam, que conservam, que sabem utilizar. Aqui, nessa paisagem, existem comunidades que vivem aí, que conservam, que usam a biodiversidade, que sabem conservar, e que, embora são os que mais conservam, são os que mais são impactados por essa destruição, pelo uso inadequado da terra. E é nessas comunidades que se pratica a medicina tradicional, que é a nossa luta, que é o objetivo da nossa luta, da articulação Pacari, junto com as raizeiras, de ter direito de praticar a medicina tradicional e acessar os seus recursos livremente. Nossa maior luta é de livre acesso à biodiversidade, para que, com seus recursos, possamos fazer os nossos remédios caseiros, coletar as nossas frutas, tratar da nossa saúde. E quem trata da saúde nas comunidades tradicionais do Cerrado são, principalmente, as mulheres que se organizam em grupos, que mantêm os seus conhecimentos tradicionais e ancestrais, vindo de seus antepassados, na prática da medicina tradicional, cuidando da saúde da sua família. E, quando a gente fala saúde, a gente não fala só de remédio, embora a gente faça remédio caseiros, com as plantas nativas do Cerrado, a gente também se preocupa com a nossa alimentação. Então, o uso de plantas medicinais, de horticultura, de plantas sem veneno, faz parte da saúde, como um todo. O nosso modo de vida, utilizando a biodiversidade, faz parte da nossa saúde. A paisagem natural faz parte da nossa saúde. Então, a gente tem uma compreensão de saúde muito mais ampla do que ir ao médico e tomar remédio na drogaria, deixar toda a metade da nossa aposentadoria para pagar a farmácia. Então, nós temos um recurso para isso que está sendo destruído. Então, a nossa saúde e o nosso modo de vida está profundamente ligado à conservação da biodiversidade local. E essas mulheres raizeiras, elas se articulam em torno da Pacari, que é uma articulação que atua em quatro estados, em algumas regiões, em quatro estados, mais fortemente em Minas Gerais. Os estados são Goiás, Tocantins, Minas e Maranhão. E a nossa principal luta é de manter viva a prática da medicina tradicional através do uso da biodiversidade local. Então, o que a gente tem, a biodiversidade está cada vez mais cercada por grandes propriedades, está cada vez mais ameaçada por grandes empreendimentos, até empreendimentos do próprio governo, que subsidia, ou então, os grandes fazendeiros, que cercam tudo, a gente não pode mais ir buscar nossas plantas, porque tem arame, tem cerca, tem jagunço, que não impede a gente de ir buscar. E também a legislação, que não permite, que cria barreiras da legislação para que a gente não pratique a nossa medicina. Então, nós, da Pacari, temos algumas estratégias que a gente vai mostrar aqui para vocês, de como a gente luta para o exercício da medicina tradicional, que é mantida a vida, viva, através da transmissão dos conhecimentos de vó, de mãe, de tia, para os nossos jovens, para as nossas crianças. Então, a gente procura participar de alguns espaços políticos, espaços de organização, políticas públicas, tanto a nível internacional, nacional e local. A nível internacional, a gente busca participar de espaços no marco da Convenção da Diversidade Biológica, onde tem o artigo 8J e o artigo 10C, que diz respeito ao respeito que as partes devem ter, as partes signatárias da Convenção, devem ter com os conhecimentos tradicionais, as inovações, as práticas das comunidades, povos indígenas e povos de comunidades tradicionais, para que os governos promovam, respeitem e reconheçam essas práticas como ações que promovem o bem-estar, o bem-viver e a conservação, enfim, da biodiversidade. Nós também procuramos compreender e nos capacitar sobre a Convenção da Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, da Unesco, que reconhece os ofícios tradicionais como patrimônio cultural imaterial. e isso nos dá certas garantias que nos interessam, apesar de que o governo brasileiro assina os tratados, mas não implementa, através de políticas públicas, se implementa, não chega até a base, não chega até as comunidades, não garante direitos. A nível nacional, a gente procura atuar, juntar a política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos, que é uma política que foi feita, que tem espaço para as comunidades, mas que quem pauta e atua mais fortemente é a indústria farmacêutica, que tem um grande interesse nos fitoterápicos, que são os medicamentos fabricados pela indústria com plantas medicinais, que é diferente dos remédios caseiros, que são preparados pelas comunidades com conhecimento tradicional. Outra política importante é a política nacional de povos e comunidades tradicionais, que reconhece várias identidades, mais de 28 comunidades tradicionais, povos indígenas, povos quilombolas, ribeirinhos, quebradeiras de coco, raizeiros, benzedeiros, reconhece como importantes segmentos sociais que vivem nesse Brasil e que têm vários direitos de acesso, principalmente de acesso à biodiversidade e de praticar os seus conhecimentos. E tem também a lei 1.3, 1.2.3, que é a lei da biodiversidade, que foi uma lei que caiu sobre a nossa cabeça, que diz que existem conhecimentos tradicionais identificáveis e não identificáveis, e é uma lei recente que nos prejudicou, que abriu as portas para que as indústrias tomem conta da biodiversidade para fazer os seus produtos. E a gente também preocupa muito em capacitar, em formar as raizeiras com documentos, registros do seu conhecimento, tal como a gente fez na elaboração de um documento importante, que é a Farmacopéia Popular do Cerrado, que foi um livro, do qual fez parte 262 raizeiras e raizeiras do Cerrado, escrevendo nesse livro os seus conhecimentos, suas práticas, os seus modos de vida, onde está o seu conhecimento, qual a comunidade que deve ter em tal conhecimento, onde está a biodiversidade, as plantas prioritárias. também fizemos o protocolo comunitário das raizeiras, protocolo comunitário biocultural, que eu até trouxe aqui para distribuir para quem interessar depois, que é um manifesto dentro dos nossos modos de vida, como que a gente vive, como que a gente protege os nossos conhecimentos, como que a gente usa, como é importante a biodiversidade para a manutenção da nossa vida. e pedimos ao IFAM, ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para que registre o ofício de raizeira como patrimônio cultural e material. Está em andamento esse registro. E, enfim, a nossa utopia, já que o tema do nosso encontro aqui é utopias concretas, a nossa maior utopia é praticar a nossa medicina tradicional, é de ter um livre acesso a esses recursos da biodiversidade, para que a medicina tradicional seja reconhecida como um direito das comunidades, porque todas as comunidades, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, agricultores, familiares, camponeses, praticam a sua medicina. E, para praticar essa medicina, nós precisamos dos recursos da natureza. É lá que nós buscamos. É lá que é o nosso melhor modo de viver. E onde nós buscamos as nossas plantas, onde temos as águas de que precisamos, que conservamos. e que também é lá que nós produzimos conhecimento, quando ensinamos os nossos filhos, os nossos netos, a como usar sempre, sem destruir a natureza. É um ensinamento fino, ele é rico, ele é detalhado, que a ciência precisa muito de reconhecer, de compartilhar e não querer validar somente, mas é um sistema de conhecimento muito rico que a gente está disposto a compartilhar. Nós precisamos de reconhecer, no sentido de que nos deixe livres, deixe que nós precisamos dos nossos territórios, precisamos de acesso a essa biodiversidade. É essa a nossa utopia, de continuar com essa prática de sobreviver. E nós temos, através da nossa criatividade, aqui tem uma raizeira, que ela sai lá do Jequitionha, ela sai a cavalo, não tem estrada lá. Essa casinha aí no fundo é uma farmacinha comunitária. Ela sai a cavalo para atender comunidades distantes, famílias distantes, que adoece algum filho, alguma pessoa mais idosa, e ela vai levar remédios caseiros lá. E essa prática de atender, de levar os remédios caseiros, de usar remédios caseiros, ela é proibida, a rigor, pela legislação, pela Anvisa. Então, o que diz que o remédio precisa de rigor científico, de ser validado, quando que, na verdade, como diz lá em Minas, ai de nós, se não fossem os remédios caseiros, nos atender, fazer uma atenção básica de saúde. Isso é uma atenção básica. Então, era isso que a gente tinha para compartilhar com vocês. E agradeço muito a oportunidade e tenho certeza que os demais colegas vão trazer ricas experiências para compartilhar com todos nós. Muito obrigada. Obrigada, Lourdes. Agora eu passo a palavra para o Rafael, se tem a apresentação. que é um trabalho. Tem que ver. Não, não tem. Tem a outra? Aquele que preferiria ficar em casa. Não, mas se quiser não. Aqui tem a outra. Deixa, senão vai estar trabalho. Eu pensei que estava simples. Se tiver trabalho... Pode deixar, Cláudia. Fala daqui mesmo, tranquilo. Bom dia a todas e todos. Parabenizar o Centro Acadêmico, na pessoa de Carolina. Eu sou... Minha formação se deu muito nos espaços do movimento estudantil. Eu sou um entusiasta. Acho que o movimento estudantil me ensinou muito. Desculpa, os professores, mais que a sala de aula. nas salas de aula eu conseguia conectar alguns conhecimentos com o conteúdo teórico, mas a vida real que o Centro Acadêmico, o Diretório Central, os estágios de vivência, os estágios todos que fiz, me foi o mais importante e foi o que me fez a formação. Então, eu sou um entusiasta do movimento estudantil. Fico muito feliz de ser convidado pelo Centro Acadêmico para abenhar o estudo na professora que também está fortalecendo o evento. Parabenizar a mesa. Linda, estou bem composto, cheio de flores. no momento que a gente tem feito um enfrentamento grande. O retrocesso no país vem no sentido principalmente da perspectiva de gênero. Ter uma mesa cheia de flores, mulheres, guerrilheiras, lutadoras, é fundamental. E eu me sinto muito bem aqui nesse lugar. Bom, voltando um pouco ao Centro Acadêmico, quando eu fui convidado pela Carolina, não podemos dizer que a gente não fica minimamente assustado quando a gente é chamado por um convite, que o evento é uma pergunta, é no mínimo filosófico você ser o título do evento e parabenizar também. Eu acho que os estudantes têm sempre essa perspectiva de inovar, de problematizar, e eu acho muito legal que o título do evento nos começa a fazer refletir até sobre a nossa própria prática, quando a gente é convidado e fala assim, tem uma pergunta no evento, no título do evento para o qual eu vou participar, você começa a se auto-refletir de alguma forma. Bom, aqui é aberto, eu acho que vocês trazem conceitos como o meio ambiente, discurso, conceitos fundamentais na temática do evento. Então, é um grande pontapé que eu acho que vocês, para a sala de aula, dá muito pano para a manga, principalmente em relações internacionais, porque as relações de poderio são muito fortes e a gente criar um outro discurso não é tão simples. A gente tem, na ASA, na Articulação Semiárido Brasileira, eu sou coordenador de um programa, tenho, na verdade, honra de trabalhar, sou conterrâneo de muitos aqui, não sou do semiárido, na verdade, sou honrado de trabalhar em um programa como esse, mas sou do Rio de Janeiro. E, quando pensei, então, como é que eu venho para cá, eu falei assim, bom, vou contar um pouco da nossa história, uma, porque o semiárido tem um problema de miopia da sociedade, que não entende, não vê muito bem o que ele é, afinal de contas, é interpretado pela lente da mídia normal, na mídia base. Vou apresentar e, no final, talvez trazer algumas contradições nossas, porque eu acho que as contradições da nossa utopia, às vezes, talvez, são os passos que a gente deve continuar seguindo, para a gente pensar na perspectiva de trazer a natureza como sujeito das ações, dos projetos pensados por nós, seres humanos, que somos só uma raça, um povo, dentro dessa infinitude, que é o planeta Terra. Bom, eu vou começar a minha história, por isso que eu queria ficar em pé, mas é, falando um pouco de uma história aqui, para nós que somos, o pessoal quer um pouco? Alô? Obrigado, Cláudia. Não, tranquilo, a gente fica aqui. Bom, essa história que eu vou começar a contar um pouco, ela sai de um milhão de mortos, que foi uma seca bem prolongada do final da década de 70 ao início da década de 80, onde esses números também são números bem irregulares, são muito controlados pelas próprias paróquias, porque você não tinha registros tão funcionais no Brasil, mas você tinha um levantamento de alguma coisa em torno de um milhão de mortos, do final da década de 70 ao início da década de 80 por inadição, por seca. E a gente vai para um outro patamar, perdão, voltei, que a gente chegou há um tempo atrás a um milhão de cisternas. Cisterna é uma tecnologia social criada pelo povo do semiárido para fazer uma coisa simples, guardar a água da chuva. Vou contar o porquê ele criou essa história. Bom, da chegada dos portugueses em 1500 aos dias atuais, a gente teve um tanto de estiagem. Na verdade, o semiárido brasileiro, a gente, além de esquecer ciclos anuais, como a gente tem de estações no mundo inteiro, o semiárido também tem alguns ciclos plurianuais, que geram estiagens extremamente prolongadas. Eu acho que vocês estão acompanhando na TV, a gente está saindo de um processo de seis anos nesse momento e nós não tivemos uma morte por inanição. Diferente daquele momento, do final da década de 70, início da década de 80, a gente hoje teve um processo que não teve saque, não teve morte. Os mais velhos sabem do que eu estou falando, que eram as notícias quando tinha estiagem, era a morte, caminhões de pessoas mortas, eram saques que aconteciam e a gente vive hoje uma outra realidade no semiárido. É interessante a gente ver, esse é assim, tem aquela luzinha, ali a gente tem uma revista, o Besouro, você cria um imaginário de um semiárido inviável. O semiárido é uma terra onde não deve se viver, onde se deve ir embora. Estou via, em contradição a isso, há 500 anos, povos do semiárido, índios, populações camponesas, quilombolas, em contradição a isso, continuam convivendo e sobrevivendo no semiárido. A experiência da sociedade civil, e aí quando eu falo sociedade civil, eu falo de alguma coisa bem ampla, eu falo de sindicato de trabalhadores rurais, associação de mulheres, igrejas católicas, evangélicas, organizações de agroecologia, organizações ambientalistas, elas começaram a construir uma outra história, que são políticas que a gente chama de convivência com o semiárido, que elas se ligam a três coisas que eu acho que tem muito a ver com essa história do pódio da natureza falar, em adaptar, mitigação e resiliência. São formas de nos relacionarmos com a natureza que é a diferença de impor somente o que a gente quer. Quando a gente se adapta, a gente leva em consideração que a natureza tem uma força significativa. E a gente é capaz de construir, como vê na foto, aquela foto é no sertão paraibano, é um semiárido um tanto diferente que a gente vê normalmente na televisão. Bom, o semiárido brasileiro localizar é bom, até porque, às vezes, a gente não conhece todos os lugares. O semiárido brasileiro abrange todos os estados do Nordeste. O Maranhão, apesar de, tecnicamente, ser excluído pelo Ministério da Integração, mas nós discordamos, acreditamos que tem regiões que são muito semelhantes a outras regiões semiáridas dentro do Maranhão e o Jequitinhonha, já comentado com a nossa amiga, e o Norte de Minas. Então, ela abrange praticamente duas regiões. São 1.189 municípios, são 25 milhões de pessoas que vivem no semiárido, sendo que 38% dessa população vive na zona rural. Isso também é um número interessante, diferente de outras regiões. esse é um número alto para uma população rural, se você comparar, por exemplo, ao Sudeste. São 1,7 milhões de famílias, 8 milhões de pessoas. A chuva, nós temos o semiárido mais chuvoso do mundo, é 750 milímetros. Eu estive outro dia em Dakar, no Senegal, riram de mim quando eu falei que choveu 750 milímetros, que eles acharam extremamente chuvoso. A questão é que chove três a quatro meses no ano, isso tudo só cai em um período muito curto. e também a gente tem um outro problema, que a gente tem 3 mil milímetros por ano de média de evaporação, ou seja, evapora muito mais do que cai. Qualquer água, espelho d'água, é uma riqueza para o sol levar a água para cima e não ficar no território. A vegetação pressiluminante é a Caatinga, apesar do cerrado compor alguns para territórios do semiárido, mas 95% está na Caatinga. Isso aqui é só um dado sobre água que é interessante, a gente tem muita água doce no Brasil, só que se a gente for ver ali, por exemplo, a população do semiárido brasileiro é 28% no Nordeste e 3,30% tem de água disponível lá. Então, é uma distribuição bem diferenciada e aí, dialogando um pouco com o cerrado, o cerrado é fundamental para levar a nossa água. Então, todo aquele impacto ambiental que o companheiro botou aqui, na verdade, ele chega no São Francisco, que é aquela água que vai para o Eucalipto, depois não chega no São Francisco e não chega no semiárido. No semiárido, uma pessoa pode caminhar até 36 dias por ano em busca de água. Imaginem, 36 dias de trabalho, o que é isso? Pensando de uma forma extremamente capitalista, lógica, de venda de trabalho, força de trabalho, é o que eu tenho para vender, você ter 36 dias e ser desgastado só para conseguir água. E quem é que faz essa busca por água na família? A mulher. Normalmente, é um trabalho que cabe à mulher ou à criança, dependendo da idade, em cima de 10 anos, mas, principalmente, às pessoas mais vulneráveis da família, às crianças e às mulheres. Durante décadas e décadas, as soluções sempre foram apresentadas e aí há uma disputa de conceito, de discurso. Todos os planos do governo falam de calamidades, de combate à seca, de emergência. Nenhum fala de convivência com uma região. Todos eles contrapõem o que é contrapor o que a região impõe, que são três meses de chuva, que é uma evapotranspiração grande. Não tem natureza que fale mais com o povo que ser uma natureza dessa. A natureza fala, ela está falando e cabe a nós sabermos ouvi-la. Mas todos os planos sempre foram no sentido contrário. E há raízes que não são raízes naturais. Há quem usa o termo que fala assim, a estiagem é um problema natural, a seca é um problema social político. E aí cabe a alguns antigos coronéis o interesse de vender água num lugar que a água vale muito. Então, você controlar a água, controlar a distribuição da água é um poder econômico magnífico. as famílias do semiárido, como eu disse, há 500 anos que estão inventando estratégias de convivência com a seca que normalmente ela se baseia em quê? Em armazenamento de recursos. seria guardar, guardar, guardar. Se eu vivo num lugar que três meses, há quatro meses chove e depois eu tenho um período de estiagem, a grande estratégia, a grande sacada minha, e o povo do semiárido teve essa sacada, é armazenar o momento que tem um bonança para o momento que vai faltar. Isso é uma lógica um pouco óbvia. e aí a gente tem guardar de um tudo. Água para consumo humano, água para produção de alimentos e para dessedentação animal, alimento, comida, sementes nativas e adaptadas às estratégias. E isso é uma questão muito forte, porque a gente tem sementes que estão uma lixiviação dos processos de semente genética, porque as sementes começam a se ficar somente as sementes das empresas de extensão rural, que são tratadas em laboratório, mas não necessariamente constroem toda a história de décadas e séculos que as populações do semiárido cultivaram naquelas sementes, fazendo o processo de seleção natural. Forragem para animais, silagem, feno, uso sustentável da caatinga. Então, a partir das experiências das comunidades e os saberes dos agroecossistemas das famílias, a gente vem sistematizando isso com a sociedade civil e se unindo e tentando criar alguns programas. As soluções foram quase sempre endógenas, não que a gente não tenha que aprender com o que vem de fora, mas dificilmente a gente pega alguma coisa de fora, bota e cai de paraquedas e dá certo. Normalmente, as soluções estão ali. Na verdade, também nós não podemos negar que outros conhecimentos de fora podem ajudar nos nossos conhecimentos, mas as soluções são endógenas. O pequeno é simples e barato. A transposição do São Francisco, grande, caro e até hoje não funciona. Enquanto o pequeno, simples, cisternas na casa das famílias têm ajudado para aquelas famílias um tanto. Não resolve todo o problema de água do semiárido, ninguém é doido de falar isso. Mas as estratégias pequenas, simples e baratas são fáceis de ser replicáveis. As grandes, normalmente, geram mais votos do que realmente soluções. É preciso sistematizar, a gente tem uma ruma, como diz o outro termo de lá, de conhecimento que não está sistematizado. Formas que índios, quilombolas, camponeses têm se usado para se reproduzir socialmente e economicamente o semiárido e que não é conhecimento. E a gente tem buscado sistematizar essas histórias para aprender com essas histórias. É preciso ocupar os lugares certos, os lugares do poder público. A gente tem que dizer que política a gente quer para a gente. A gente tem que parar de que meia dúzia resolvam com as suas políticas que dão as soluções, seja para o nosso bairro, para a nossa região, para a nossa cidade. A solução tem que ser para todas as pessoas e as pessoas não querem ser assistidas. As pessoas querem e precisam estar envolvidas no processo de solução. Bom, na terceira conferência das partes das Nações Unidas, em 99, em Recife, a gente, na ASA, começou a cutucar ao governo e ela também se uniu. Algumas organizações já eram redes estaduais, você tinha o Fórum Cearense pelo Semiário, outros fóruns. Os estados do Semiário se uniram e ali em cima está o nosso atual ministro do Meio Ambiente, que na época era ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, e pautaram a necessidade de ter uma ação com cisternas, que já eram feitas com o dinheiro da cooperação internacional. Mas você precisava de uma ação do tamanho de recursos estaduais e pressionaram o governo para potencializar um programa que foi uma sacada numérica, mas era um aproximado de população que era o programa Um Milhão de Cisternas. Na época, nos chamavam de doidos, nós chegamos, fomos doidos de achar que chegaríamos em cinco anos, até porque o governo federal não nos potencializou nesse tamanho. Mas a ideia era um programa que garantisse que toda a família tivesse capacidade de armazenar água de chuva de chuva durante uma caixa de água numa cisterna para oito meses. Uma família de cinco pessoas, um telhado de 40 metros quadrados, ele conseguiria captar essa água dos três meses e conseguir usar só para alimentação, não é toda a nossa torneira, essa coisa que a gente tem, na verdade, era comer e beber água para isso. E aí, nessa história que nasce a articulação semiárida do brasileiro, nós somos mais de 3 mil organizações da sociedade civil, em todo o município do semiárido, onde o programa já passaram, três organizações discutem o programa e por isso elas comproem, são elas que decidem quais famílias são assistidas, toda a decisão vem do município, da comunidade, com critérios que são crianças em idade de risco, famílias chefiadas por mulheres, são critérios de elegação e todas as famílias têm que estar dentro do CAD único, que é o cadastro único do governo, ligado ao Bolsa Família, se vocês conhecem. Bom, aqui, no início do governo Lula, a gente faz uma parceria maior e consegue ampliar aquela ação que começou no governo de Fernando Henrique. Bom, cisterna de placa, como eu disse, é uma tecnologia simples, quem pensou a cisterna de placa nesse modelo hoje, alguém talvez já tenha visto na televisão, foi o Neo, é um cara de Sergipe, que foi fazer piscina em São Paulo, teve uma sacada e falou, poxa, eu vou guardar água que nem eu construo a piscina com placa em São Paulo na minha região. E isso, lógico, a história de guardar água já existia, mas essa estratégia da cisterna de placa que é de muito baixo custo, a gente está falando de uma construção de R$ 1.500, essa estratégia foi pensada por ele. E aí, a gente foi capacitando várias pessoas no semiárido para conseguir construir essa cisterna em vários lugares. na verdade, o programa da ASA é, antes de mais nada, um programa de formação e mobilização social. Toda tecnologia é a culminância de um processo de formação. A ideia é que a sociedade civil se organize, discuta seus problemas e embata, frente aos poderes públicos, municipais, legislativo, executivo, construir suas alternativas. E, nesse processo, a gente tem, você tem um programa cisterna, um milhão de cisterna, que é um dos que eu coordeno, que é para consumo humano familiar. O programa Uma Terra, Duas Águas, que são cisternas maiores e estratégias maiores para guardar água para a produção de alimentos. Cisterna nas escolas, que, na verdade, foi uma pressão muito grande do governo para a gente trabalhar com escolas públicas, porque a gente sempre tem dificuldade de trabalhar com poder público local, onde há muito coronelismo, mas houve uma pressão até internacional que a gente trabalhasse com escolas. E o programa Semente do Semiárido, como eu disse antes, a gente havia um processo de lixiviação genética e a gente tem tentado recuperar essas sementes crioulas vindas das famílias em casas de sementes espalhadas por todo o semiárido. Falta cinco minutos, eu tenho que correr. A agricultura familiar camponesa, ela dialoga com as necessidades das famílias, ela percebe sistemas não como sistemas só de produção e consumo, mas ele mediado por significado. É bom a gente lembrar que agricultura é uma palavra que traz cultura, ou seja, modelo de vida, modelo de reprodução social, que está por dentro quando eu penso um jeito de produção de alimentos. Não desestabilizar as lógicas montadas pela família, apesar de que a gente precisa mudar muito, o machismo é muito forte, principalmente no interior do Brasil, mas a gente também não pode achar que vai vir com uma proposta de fora e desestruturar toda uma organização. Aos poucos, a gente vai criando mudanças. E dialogar com diversos conhecimentos e saberes. Ou seja, o saber científico, ele tem que vir a somar com o saber local e não se impor sobre o saber local. São um milhão de famílias já no seminário já têm cisterna de placas. Pela asa, o governo construiu 600 e poucas mil e outras estratégias com os estados o governo acabou reproduzindo. Na verdade, a gente propôs a política pública, isso eu acho que é muito inovador. Nós propomos uma política pública, fizemos pressão com o Estado e hoje a cisterna é considerada como uma alternativa para famílias que moram distantes uma da outra como estratégia de abastecimento de água. São 308 mil famílias que possuem acesso à água para a produção de alimentos. E aí você tem algumas tecnologias. A gente força sempre a investir em capacitação. Uma base paulo-freiriana da Asa é o diálogo. Então, colocar as pessoas em diálogo faz elas terem capacidade de chegar às suas soluções, aprenderem novas soluções. intercambiar experiências, então, botar as pessoas para conversar, sejam japoneses, colombolas, indígenas, para intercambiar as suas experiências e a compreender umas com as outras. A gente tem encontros desde micro-regionais, territoriais, estaduais e nacionais todo ano para discutir as questões do semiárido, pautar e enfrentar, principalmente nesse momento que a gente tem um processo de enfrentamento grande, os recursos se tornaram, a gente tem um corte hoje que todo recurso para água no semiárido não chega nem a 200 mil, ou seja, não dá para fazer nada. E isso não é programa social, é programa estruturante, é programa de saneamento. A gente tem mais de mil candeeiros, que a gente chama candeeiro, é aquilo que alumia o conhecimento, a família constrói um processo de sistematização da sua própria experiência e conta a sua experiência para quem lhe visita, quando ela vai para algum evento, a gente tem famílias que já foram até para o exterior para apresentar a sua experiência. Isso aqui é um... Na verdade, eu botei para mostrar um pouco essa história da queda de investimentos em processos de água no semiárido, retirado do portal de transparência. Aqui, só mostrar rapidamente a tecnologia, essa é uma cisterna calçadão para produção de alimentos, onde o calçadão é usado para secagem de semente, também para captar água para aquela cisterna que tem 52 mil litros. Isso aqui é uma barragem subterrânea. Para quem já conheceu, isso vem lá do Egito, é antiquíssimo, mas é um conhecimento interessantíssimo, porque a água é toda guardada no próprio solo, como a pequena barragem que você faz. Isso é um tanque de pedra, então, você aproveita estrutura, territórios que a reformação rochosa consegue guardar água para a comunidade. Isso é uma bomba de água popular, foi construída junto com uma sucursal da Volkswagen para fazer uma bomba bem barata e captar água no subterrâneo em regiões pouquíssimas que a gente coloca. A gente tem um cristalino debaixo do semiárido que a água quase toda é muito salobra ou salgada. Barreiro de trincheira que guarda 5 milhões de litros de água também para produção de alimentos. E é isso. A articulação semiárido é a união de várias organizações da sociedade civil, uma rede de movimentos sociais que forma a articulação semiárido brasileira. Eu queria fazer algumas olhares que me provocaram até pelo nome do evento, pelas nossas utopias. Uma, eu acho que a gente deve muito a caatinga na articulação semiárido. A própria a própria Rede Cerrado tem feito muito mais campanhas em prol do cerrado do que a gente faz a caatinga. Os próprios da caatinga muitas vezes não reconhecem a caatinga como mata, como floresta, mas como mato, que é muito diferente de mata e de mato, ou seja, o mato tem que ser derrubado. E a caatinga tem uma importância fundamental, como toda a vegetação, para a manutenção da água. E nós temos uma dívida muito grande. Mas também pondero que é muito difícil falar do cuidado com o meio ambiente, apesar dele gritar no seu ouvido quando as pessoas têm sede. Então, vide que na Europa o debate sobre ambientalista, onde as sociedades estão mais estabilizadas, pelo menos, no cuidado da alimentação dos seus povos, é mais fácil você avançar no debate ambientalista. Então, a gente tem uma dívida muito grande ainda com a tatinga e com todo o meio ambiente. Mas, assim, já é gritante que as famílias sempre ouviram o semiárido. E aí, teve uma vez que eu estava em uma escola que a gente teve uma cisterna e um professor teve uma sacada de pedir para um alemão que morava no norte da Alemanha, tinha muita neve, contar como é que era conviver com a neve. E que era muito difícil, muito mais difícil, talvez, do que conviver com oito meses de tiagem. Na verdade, o que falta no semiárido não há água, o que falta é justiça, política pública e direitos. Obrigado. Muito obrigada, Rafael. Então, Denise, vou querer. Acho que vou colocar em casa também. Obrigada. 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 Bom dia a todas e todos. Que bom. Prazer enorme estar aqui. Agradeço muito e reitero as palavras do Rafael no convite. Fiquei bastante surpresa, muito positivamente, pelo convite. Primeiro, realmente, por toda a concepção do seminário. Achei muito coerente, muito criativa, muito pertinente. E, principalmente, dentro de uma discussão em relações internacionais. Eu nunca conversei com o pessoal de relações internacionais. Então, é muito rico trazer esse tema pra cá. E, num ambiente urbano, inclusive, a gente trazer um pessoal que está a pé na terra, dentro das comunidades, realizando. Então, acho super rico. Parabéns a todos vocês que conceberam. E agradeço demais pelo convite. Bom, queria falar que eu estou, assim, representando uma turma. E, quando eu recebi Utopias Concretas, fiquei maravilhada. Comecei a reler livros de utopias, assim, acho que a gente está precisando de mais utopia nos dias de hoje, retomar a utopia. E aí, dizer, assim, que, de cara, eu falei, utopia concreta, a agrofloresta é utopia concreta. É uma utopia concreta que a gente está fazendo, realmente, com a agrofloresta. agrofloresta. E, no movimento da agrofloresta, é uma turma que tem crescendo cada vez mais. Parece que, se a gente fala o termo de se viralizar, viralizando, assim, porque, quando conhece a lógica da agrofloresta, que não é só uma lógica do campo, mas que pode estar dentro do indivíduo em qualquer lugar, a gente, parece que, se volta a fazer parte. E, para mim, a maior utopia concreta, de fato, é voltar a fazer parte de algo que a gente, em algum momento, se distanciou tanto. Eu vou ali para o lado para tocar aqui o barco. Eu só estou nervosa com o tempo, mas vamos lá. Bom, esse nome já era um nome, assim, que eu já tinha trazido para algumas apresentações minhas, Revolução Tropical, uma utopia real, a agrofloresta dentro da lógica do ambiente tropical, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu faço parte do mutirão agroflorestal, que é uma rede, hoje é uma ONG, mas ela partiu de um movimento de pessoas fazendo agrofloresta e fazendo, aprendendo, através de mutirões em diversos locais. A sede é onde eu moro, na Fazenda São Luís, que é o interior de São Paulo, no berço do agronegócio, uma ilha no meio de Cana, São Joaquim da Barra, e lá a gente realiza um trabalho, Arte na Terra, que a gente trabalha a educação ambiental através da agrofloresta e através do contato das pessoas com a terra. Bom, eu sou Denise, saí aqui do Rio de Janeiro e fui morar na roça, então eu fiz um êxodo ao contrário, em vez do êxodo rural, eu fiz o êxodo urbano há 20 anos atrás, então eu tenho um pé lá, um pé caro, que eu acho que traz uma leitura interessante. Para nos situar, estamos na galáxia, galáxia incrível, planeta Terra, planeta incrível, planeta vida, planeta Gaia, e, opa, está indo rápido, eu não apertei, bom, mas está indo mesmo, acho que ele entrou no modo, como é que faz? Como é que faz? Você sabe? Não. Olá. Ah, obrigada. Vamos ver, será que ele vai... Eu vou trocar a palavra. Tá. Ah, obrigada. Ela deve estar aí. Tá. Então, para aproveitar o tempo, eu começo com isso, porque é uma reflexão, assim, a gente pensar, estratégia do planeta é a vida, né, e a vida, então, é a forma que o planeta encontrou para existir e ele é regulado pela vida. A gente, e aí, gosto muito de trazer essa reflexão para relações internacionais, né, porque a gente, Brasil, eu acho que o Brasil não conhece o Brasil, né, o Brasil não conhece o Brasil, e a gente não sabe da potência que a gente é em termos ambientais, né, e da gente estar no país de maior biodiversidade do mundo. Esse título, a gente não se orgulha, ninguém sabe, pouca gente sabe, pouca gente se orgulha, e pelo contrário, a gente arranca pequi e planta soja, né, a lógica nossa ainda é arrancar a nossa biodiversidade para plantar commodity. Então, assim, uma coisa que acho que é interessante demais, né, todos os cidadãos brasileiros, mas especialmente pessoal de relações internacionais, pensar nessa potência da gente trabalhar a partir da nossa grande riqueza, que é a nossa biodiversidade, nossas florestas, né, cerrado, semiárido, Amazônia, Mata Atlântica e demais biomas e ecossistemas. Será que foi? Vou voltar aqui para a lógica. Tá, bom, ainda não está na floresta. Vamos ver, bom, aproveitando, então, então, tá, foi? Tudo bem, mas se ele ficar comandado por mim, tá bom. Tá, planeta Terra, lógico, é a vida e eu começo com isso porque, ixi, não, não está, está indo rápido, que pena. Começo com isso porque é a base de todo o pensamento da agrofloresta, a gente trabalhar no sentido da vida, né, então, no sentido do que o planeta está pedindo, é o sentido, vai para mim? Ai, brigadão, tá, pode ser, ótimo, no sentido que está indo, vou voltar aqui, e aí a gente se sente realmente fazendo parte porque a gente está indo no fluxo, não em contramão, né, a maioria das ações que o ser humano tem tomado é sempre na contramão da lógica do planeta e a gente, quando a gente segue a lógica do planeta, a gente está seguindo, então, o fluxo da vida, né, tem agricultor que fala, é, agrofloresta é a gente trabalhar a favor de Deus e não contra ele, né, Deus, para quem acredita, assim, a lógica da vida, o movimento da vida, né, maior tecnologia que existe no universo, não tem iPhone 7 que supere esta tecnologia de folhas que captam energia solar, transformam em matéria, energia vira matéria, é incrível, e evapora água, né, então, todo o ciclo da água e toda a matéria da terra está baseada neste, né, neste pedaço de folha aí, né, representado. E a nossa sobrevivência dependendo totalmente da biosfera, que são todas as formas de vida, e aí, de diversas formas, né, eu vou ter que passar muito rápido em várias coisas, mas são teorias enormes aí da biologia, etc. Bom, então, falando, né, então, de termos de Brasil, a gente tem a maior biodiversidade do planeta, biomas e florestas riquíssimas, abundantes de água, um clima muito apropriado para a vida, e por isso, então, a gente tem maior número de fungos, de bactérias, de passarinhos, de anfíbios, de plantas e tudo, e uma cultura ancestral indígena maravilhosa de coevolução com o ambiente, quer dizer, a gente ainda tem muita gente que traz um conhecimento tradicional maravilhoso, incrível, nossas raizeiras, nossos indígenas, e muita gente que ainda está aí. Três pontinhos, mais, né, mais estamos acabando com isso tudo, com o agronegócio, né, a base da economia e a lógica produtiva do país é o agronegócio, que é uma coisa horrorosa, que é pura concentração de terra e renda na mão de pouquíssimas pessoas que não estão nem aí para nada, em termos, né, de ambiente, de social, de nada, a gente é o maior consumidor de agrotóxico do mundo, para dizer algumas contradições, né, então, a gente consome, aí, cada habitante do Brasil consome cinco litros de agrotóxico por ano, e a gente está morrendo de câncer, não sabe por quê, né, e a gente, então, herda essa cultura colonizada de exploração, né, uma colônia que sempre foi explorada, né, exploração do ser humano pelo ser humano, da natureza pelo ser humano, e a gente continua, então, com a mesma lógica de exploração. Para colocar, então, um pouquinho essas contradições, né, a gente tem aquilo lá, essa riqueza, essa abundância maravilhosa, cheia de água e de plantas e de frutas, de alimentos, de gente, de... E só que a gente faz isso, a gente exclui o ser humano, a gente planta a monocultura, só para pontuar, né, monocultura é algo totalmente importado, né, se a gente tira essa biodiversidade e planta uma coisa só, o que vai acontecer? Primeiro que o solo que estava protegido, né, a gente tem muita chuva, muito sol, né, aqui, solo protegido, aqui, todo o solo vai para o rio, né, então, acaba com os nossos rios. Outra coisa, aqui a gente tem toda uma cadeia de biodiversidade, aqui a gente só tem uma planta, os insetos e passarinhos, todo mundo que morava aqui vira praga, agrotóxico neles. Então, essa contradição que gera escassez e desigualdades altíssimas, né, quer dizer, isso aqui é antítese do que a gente poderia estar concebendo como forma de desenvolvimento, né, a exclusão das pessoas, né, eu moro nesse cenário, isso aqui é onde eu moro, é a exclusão total das pessoas, você anda quilômetros e quilômetros, não vê ninguém, né, as pessoas estão apinhadas nos centros urbanos, né, numa violência tremenda que a gente está vivendo, enquanto a gente poderia estar o quê? Realmente com agricultores familiares, produzindo alimentos, né, vivendo dignamente, né, conservando o ambiente, quer dizer, pra mim é muito claro que o desenvolvimento do Brasil passa muito pela reforma agrária, absolutamente, e uma reforma agrária agroflorestal, que tem a base agroecológica e tudo mais. Bom, isso aqui ontem o pessoal falou bastante, né, da crise ambiental que a gente vive, que algumas pessoas não estavam aqui, eu acho que é notório, todo mundo sabe, mas a gente está vivendo esse momento planetário, né, basicamente pra pontuar que é uma falência do sistema, né, a gente, a lógica do capitalismo se mostrou insustentável, é que a gente, eu acho que ainda não conseguiu elaborar então o quê? Se não é o capitalismo, capitalismo, né, se não é o capitalismo, é o quê? Realmente a gente tem que construir algo novo, mas que o capitalismo se mostrou insustentável, é, ninguém pode querer consumir como todo mundo está consumindo, não tem condição. Bom, então é uma incerteza, né, o Edgar Morin traz essa coisa da incerteza, né, da, e agora, né, e uma perplexidade com esse problema da sobrevivência, e é dramático, né, meus filhos ficam, meu Deus, e daqui a 40 anos, né, e realmente é triste pensar, a gente não pode perder o otimismo e a utopia, mas é duro. Então, muita urgência nas ações. Bom, ah, ali ficou ruim, perdoai, pois eles não sabem o que fazem. Desmatar para cultivar pasto ou agricultura de grãos é dar um tiro no próprio pé, quer dizer, a gente está dando tiros no pé, se suicidando, enquanto civilização, enquanto espécie humana no planeta. E a gente tem que fazer ações locais, eu acho que cada ação é muito importante, né. Aí vem a utopia. Trouxe algumas coisas, né, no fundo de cada utopia não há somente um sonho, há um protesto, né, acho isso muito legal, porque realmente o utópico é protestador. A utopia é algo que nos move, nos movimenta, nos tira da inércia, e eu acho que a gente está precisando de mais disso, é uma aspiração coletiva e transformadora, um projeto de futuro. Trouxe aqui alguns pensamentos exatamente assim, muitos utópicos poderiam estar aqui, né, mas aqui eu trouxe o Darcy Ribeiro, que eu gosto demais dessa frase, que eu acho que traz essa dimensão Brasil. ficam vocês encarregados de fazer esse país, mas façam sem copiar ninguém, com as potencialidades do nosso povo, potencialidades que são imensas, com uma civilização tropical e uma civilização mestiça, sobretudo uma civilização humana que herdou dos índios essa capacidade, esse talento para o convívio, dos negros a espiritualidade, e dos europeus a tecnologia e a sabedoria europeia. Nós estamos prontos para ser uma grande civilização do mundo. Então ele fala dessa mestiçagem como sendo a grande potência nossa, a gente é muito potente justamente por essa grande liquidificador que a gente virou humano. Aqui uma, do Krenak, do querido Krenak, é muito importante que os homens consigam resgatar a visão que nós vivemos numa aldeia só, numa só aldeia. E aqui trouxe a Vandana Shiva, maravilhosa, indiana, uma super guerreira, a natureza encolhe enquanto o capital cresce, a expansão do mercado jamais resolverá a crise que ele mesmo produz. aqui uma, do Capra, uma mudança fundamental de atitude para com a natureza é despojar-se do conceito do que extrair da natureza, substituindo pelo que podemos aprender com ela. Então, e aqui, então, essa da utopia, a utopia está lá no horizonte, me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos, caminho dez passos, o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Eduardo Galeano. Então, trazendo bastante a utopia, vou trazer aqui a referência nossa, grande referência, que é o Ernest, e quando eu vi esse tema, a realização dos conviveiros com a natureza, o Ernest é um suíço que está no Brasil há mais de 30 anos, que tem inspirado uma geração de pessoas cada vez maior por trazer uma tradução, talvez. Eu acho que muita gente, muitos povos tradicionais, muita gente já vivia isso, mas o Ernest, ele conseguiu, de alguma forma, traduzir, ou trazer de uma forma, enfim, trouxe para muita gente essa concepção da gente participar do funcionamento da natureza, da gente realmente ser um ser participante, essa visão biocêntrica que o pessoal estava trazendo ontem aqui. Então, ele é criador desse conjunto de técnicas da agricultura sintrópica. A agrofloresta já existia, mas, de novo, ele traduziu, processos naturais que são traduzidos para as práticas agrícolas, tanto na sua forma como sua função dinâmica e uma visão da gente participar do funcionamento da natureza e do planeta. Então, algumas inspirações dele. Cada ser é equipado para realizar sua função no planeta, movido pelo prazer interno. Então, isso é maravilhoso. Você compreende que a formiga, ela tem a sua função no planeta, ela está equipada com aquelas quelíceras ali para cortar as folhinhas, para justamente melhorar a terra em lugar ruim. Então, ela tem a função e a nossa função, qual é? Então, é trazer claramente cada função de cada ser e a importância de cada ser no ambiente. Nós não somos o ser inteligente do planeta, somos parte de um sistema inteligente, que a gente seja um ser querido nos sistemas, seja um ser querido, para sermos seres queridos pelo ambiente. A vida é fluxo, quer dizer, tem que estar sempre em movimento, não estático, gerar sistemas de abundância que geram vida e não gerar escassez, que gera conflito, que gera morte, que gera guerra. E que a gente deixe como resultado das nossas intervenções um resultado positivo no balanço de vida com energia complexificada em carbono, local e globalmente. Então, são alguns das inspirações que ele traz para a agrofloresta. A abundância, essa questão da função do ser humano, olha só, do ser humano, de todos os seres, aqui várias espécies dispersando as sementes e esse funcionamento maravilhoso. Aqui eu trouxe, então, a gente com uma turma de jovens fazendo também a dispersão de sementes. Aqui o jatobá, todo mundo quebrando o jatobá, comendo a farinha do jatobá, se alimentando e plantando a semente. Quer dizer, a gente entrando de novo no fluxo de ser dispersor de sementes. Então, a agrofloresta, a gente pode dizer que é uma filosofia que resgata o ser humano como um ser biológico, participando do ambiente. A gente brinca com isso de ser homo sapiens integrados, integrados no ambiente. É uma política, uma revolução através da praxis, aplicação de ações concretas para a agricultura e recuperação ambiental e técnica de agricultura tropical, coerente com a nossa biodiversidade, estratégia florestal, e vou falar um pouquinho disso. Os caminhos aqui, sustentabilidade na agricultura, restauração, hoje, qualquer área para ser restaurada, normalmente, precisa recuperar uma área, vamos plantar muda, e aí o pessoal planta muda, joga herbicida no meio, o ser humano está lá longe, ali é floresta, aqui é ser humano. Na verdade, a concepção é o quê? Sempre o ser humano está dentro, porque o ser humano pode ser, sim, um ser criativo, participante e tal. Então, se o ser humano está dentro, é bom ter ali um abacaxi no meio, é bom ter ali uma mandioca no meio, que ele vai se alimentar também e vai restaurar. E aqui, através da agrofloresta, a gente pode trabalhar a reconexão do ser humano com a natureza e todos os seres resgatam de função no planeta e tal. Então, aqui algumas imagens de uma roça, aqui é roça com cara de floresta, roça de café, abacate, baru, o que mais tem? Banana, exatamente. Então, começam a ser as roças com cara de floresta, que sequestram o carbono, infiltram a água, conservam a biodiversidade e tudo mais. Então, é uma agricultura da vida, que produz recursos, que incorporam as árvores, que são superimportantes no ambiente tropical. Não dá para conceber ambiente tropical sem árvore, é o nosso ar-condicionado, é a nossa infiltração de água. A matéria orgânica na terra, como peça fundamental da reciclagem, da vida e da adubação, quer dizer, para a gente depender cada vez menos dessas grandes multinacionais, incorporações de venenos e de adubos químicos e tal, que deixam os agricultores dependentes. Então, também é autonomia e liberdade, a agricultura, a agrofloresta traz muito isso, a valorização do conhecimento tradicional, de construir junto, sempre com os agricultores, a lógica, e a questão dos frutos da nossa biodiversidade, consumir alimentos locais, da gente criar uma cultura de valorizar os nossos frutos. Então, aqui, biodiversidade, algumas imagens, a sucessão, aqui um canteirinho, aqui a gente planta em um pequeno espaço, inhame, milho, já saiu o asma, tem a banana, mandioca, açafrão, várias árvores, várias árvores aqui junto. Então, pequeno espaço, muito bem aproveitado, para a agricultura familiar é excepcional. Aqui a questão da dinâmica, então, dinâmica da floresta, ela se dá muito através de clareiras, árvores que caem, galhos que caem, abrem aquela clareira na floresta, e aí é o lugar ideal de plantio. Então, aqui a gente promove clareiras, aqui a poda, todo esse material da poda vai para o chão, para a terra é picado, isso é o adubo, nosso adubo, madeira no solo traz uma qualidade incrível, e aí as plantas, então, se nutrem disso, com o sol e o solo coberto. Aqui também, plantas de ciclo curto, criando mangueira, urucum, criando árvores, muita matéria orgânica na terra. Então, o conceito de uma agricultura tropical diferenciada, é uma horta agroflorestal, bastante diversificada, com bananeira junto, tal. Aqui também, outra imagem, aqui a gente planta muito capim, porque capim dá muita biomassa para ficar alimentando os canteiros. Outra imagem de agrofloresta, de uma forma geral. Aqui a gente usando a bananeira para irrigar, a água é uma irrigação, então, quanto mais o solo coberto, menos a gente precisa usar água. Então, é uma tecnologia incrível para diminuir o uso da água. Mutirões, a agrofloresta pede o trabalho em mutirões, é uma construção de conhecimento coletivo permanente, e é algo que o trabalho rende e faz ficar mais eficiente e de maior conhecimento. Aqui trocas de conhecimento com agricultores, agricultores familiares, aqui no caso são as de assentamento de reforma agrária. Aqui um agricultor do Rio, de Paraty, do Sr. José Ferreira, maravilhoso. Aqui um agricultor também explicando para os técnicos toda a lógica dele. Então, também dá muito empoderamento e valorização dos agricultores. Agricultura urbana, isso aqui no Arcos da Lapa, a gente tem um plantio, ele fez uns mutirões ali para embelezar a cidade. E essa é uma temática, quem é aqui do Rio deve estar vendo, pipocar iniciativas de agricultura urbana, e é justamente o povo urbano querendo ter o seu alimento local, participar de coletivos que fazem isso junto, você se sente parte, se sente bem bacana, lá na Lapa tem uma vez por mês. Aqui, educação ambiental agroecológica, a gente trabalhar com as crianças e jovens, desde jovens, na lógica de produzir seu próprio alimento e de estar envolvido com isso. Aqui, criança já envolvida com toda a produção de alimentos, aqui, olha, muita diversidade. E aqui, vou passar rápido, mas eu tenho trabalhado muito com esse tema de educação ambiental através da agrofloresta, que traz muitas temáticas da educação ambiental, de pertencimento, de a gente ser agente de transformações, que visão de mundo, que mundo que a gente quer, você vai comer muita carne e vai querer um mundo com pastagem. Vamos comer, então, mais abacate, pupunho, açaí, que a gente quer um mundo mais florestal. Isso aí está intimamente ligado. E aí, então, vou passar rápido aqui, aqui para dizer que, educar para o mundo possível, educar para ter uma relação sustentável com todos os seres da tela, sejam eles humanos ou não. Para dizer que é muita construção de conhecimento todo o processo agroecológico. Então, toda a parte da educação está muito ligada. O ideal de sustentabilidade não pode ser alcançado sem uma orquestração social na qual cada um de nós tem um papel a desempenhar. O ato mais político que realizamos todos os dias é comer. Porque o que comemos afeta a organização do meio rural, o meio ambiente e o negócio agroalimentar. E a terra proveu o suficiente para a satisfação das necessidades de cada pessoa, mas é incapaz de saciar a ganância de todas as pessoas. Mahatma Gandhi. Aqui, algo revolucionário, uma outra utopia concreta que está pipocando em alguns lugares. Aqui em Brasília, CSA, que é a comunidade que sustenta a agricultura. Então, são grupos de consumidores, 20 pessoas, 15 pessoas que se reúnem, que viram coprodutores, que vão junto com o agricultor, apostam naquele agricultor, bancam junto aquele agricultor produzir seu alimento. Então, é uma nova organização que tem vindo com força aqui para o Brasil, também já tem vários países e é bem interessante. Então, queria finalizar aqui para pensar o que alimentamos quando nos alimentamos e consumimos. O que alimentamos quando nos alimentamos? Vamos tomar Coca-Cola, a gente está financiando a Coca-Cola. Se eu vou comprar cenoura na feira ali do seu José, estou financiando o seu José, agricultor familiar de Paraty, sei lá. Então, para a gente pensar sempre nisso. Que ações eu posso fazer para contribuir para a sustentabilidade do planeta? Cada um. Porque a gente pensar, tudo bem, os problemas macros, são macros, a gente fica meio engessado, meio paralisado, impotente. Cada ação local é muito importante e é um efeito dominó. Você começa a atuar e o outro vê e vai passando. Então, é muito importante cada um ter a sua responsabilidade. Tomamos a terra emprestada dos nossos filhos e netos. A gente tem que devolver melhor ainda quando a gente pega algo emprestado. É mais gratificante enriquecer os lugares do que explorá-los. Como cada um se relaciona com esse tema de produção e consumo? Para a gente pensar. Como envolver a população urbana para a discussão dos problemas do campo que estão ligados aos da cidade? Tudo está ligado. Hashtag, tudo está ligado. Tudo está ligado. Então, é assim, a Rocinha pipocando aqui está muito ligado com aquele canavial lá. Está tudo ligado. O Brasil como um todo, o mundo como um todo, mas todas as discussões estão muito ligadas. Não adianta eu estar aqui no meio urbano e estar desconectado do meio rural e vice-versa. Então, chamando aí um pouco para a gente pensar junto. Esse aqui é o coletivo que eu faço parte, o Multinógrafo Florestal. Coloquei aí, mas como assim, é um dos coletivos que traz uma potência de ação. Gosto muito dessa palavra. Potência de ação. A gente, quando a gente está junto, a gente fica mais potente para agir. E eu acho que esses coletivos estão pipocando, e isso é uma utopia concreta, porque algo que está acontecendo nos deixa fortalecidos. Então, que vocês se unam, quem não está ainda num coletivo desses, que façam seus coletivos, porque a gente fica realmente mais empoderado e pode ter mais força para lutar nessa resistência que a gente está nesse momento aí, crítico, dramático. Se a Carolina me permitiu que eu ia finalizar com uma música e quem puder cantar junto, como é que a gente pode por aqui? Nossa, atropelei aqui, a gente pode depois conversar mais, não sei se eu comi alguma coisa, mas... Então, a música que fala de utopia, que tem sido o hino do pessoal da agroecologia, e quem não conhece vai passar a conhecer. Quero a utopia, quero tudo e mais, quero a felicidade nos olhos de um pai, quero a alegria, muita gente feliz, quero que a justiça reine em meu país, quero a liberdade, quero o vinho e o pão, quero ser a amizade, quero amor, prazer, quero nossa cidade sempre ensolarada, os meninos e o povo no poder, eu quero ver. São José da Costa Rica, coração civil, no espírito meu sonho de amor, Brasil, se o poeta é o que sonha, é o que vai ser real, vou sonhar coisas boas que o homem faz, esperar pelos frutos no quintal. Sem polícia, nem a milícia, nem feitiço, cadê poder? Viva a preguiça, viva a malícia, que só a gente aqui sabe ter. Assim dizendo, a minha utopia, eu vou levando a vida, eu vou viver, tudo pra ver o meu sonho teimoso um dia se realizar. Isso aí, queria agradecer muito e vamos aí, acontece. Muitíssimo, obrigada, Denise. Agora eu gostaria de passar a palavra para a Sônia, toda sua. Bom dia a todas e a todos. Bom, eu queria pedir para ir colocando aquele vídeo, porque eu pensei de terminar, mas acho que vou começar com ele logo. Bom, gente, eu sou a Sônia Guajajara, já me apresentou aqui, mas eu gosto de reforçar sempre que eu sou lá do Maranhão, esse Maranhão aqui, que às vezes a gente não sabe se é floresta amazônica, se é cerrado, se é semiárido. O certo é que toda vez ele acaba sendo excluído de tudo quanto é coisa que é de benefício, de política pública, porque quando é para a Amazônia, não pode porque é para o cerrado, não, não pode porque é a Amazônia. Então, o certo é que vai ficando de fora. E aí, os cabalás estão tomando de conta. Bom, hoje eu faço parte da coordenação executiva da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. A APIB é uma articulação que congrega as organizações macro-regionais. Temos uma organização na Amazônia que congrega os nove estados. Maranhão está lá, dentro desse. No caso do movimento indígena, está definido. Tem a Poime, no Nordeste, que é a Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. a Articulação dos Povos Indígenas do Sul, a Articulação dos Povos Indígenas do Sul, que é São Paulo, Rio de Janeiro, e a Comissão Guarani-Virupá, que é Sul-Sudeste, e Mato Grosso do Sul, que tem lá o Conselho do Povo Terena e a Grande Assembleia Tiguassu, do Povo Guarani-Caiuá. Então, essa é a base de composição da APIB. E aí eu vou começar passando um vídeo, que é, acho assim, o que mostra tudo o que foi, um pouco do que foi dito aqui, que a Luz começou falando do Cerrado, depois fomos para o Semiárido, ela que glutinou um pouco de tudo, o que é Mata Atlântica, o que é Pantanal, o que é a própria Caatinga, todo mundo aqui, às vezes, quem está fora e pensa povos indígenas, pensa índio lá na Amazônia sempre, e muitas das pessoas esquecem que tem indígenas em todo o Brasil. Então, aqui, quero mostrar um pouco dessa diversidade também de povos, de culturas e de línguas que existem no Brasil, para eu poder falar um pouco tanto de utopias concretas, que é o que cada uma aqui mostrou que está fazendo, mas também a gente falar um pouco sobre o que está impedindo ou o que está ameaçando que a gente continue fazendo essas utopias concretas. Está bom? Pode passar. Nós sabemos o que é opressão, nós sabemos o que é violência, nós sabemos que só com luta é que nós vamos conseguir aprimorar a verdadeira democracia. Nós somos Francisco, queremos a justiça! 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 Se não temos representantes no Congresso, vamos mobilizar nossos parentes, Escaiapó e outros parentes de luta para mostrar à sociedade nossa mensagem. Infelizmente, o indígena que se destaca no cenário local, ou no cenário estadual, ou no cenário nacional, na defesa do seu direito, seja ele a terra, a saúde, a educação, ou qualquer outro direito, ele está sendo criminalizado. Quando não é criminalizado, ele é morto, assassinado. A gente vê que o índice de violência, de assassinatos e de suicídio do nosso povo, ele se dá pela falta do seu território. Plantação de soja, plantação de cana, esses são os mais fortes no Mato Grosso do Sul. Então, por conta disso, hoje, os guaraníca vivem de violência, vivem de fome, vivem de abandono do Estado brasileiro. A terra, para nós, é tudo. Nós não somos diferentes dentro dessa terra onde a gente mora. A gente é igual. Igual a floresta, igual os animais, igual os rios. Então, precisamos continuar na luta pela demarcação dessas terras. Mesmo na ditadura militar de 68, a gente sofreu tanto retrocesso como está sofrendo agora. quer tirar os direitos indígenas, quer acabar com o órgão federal, que é a FUNAI. A região Nordeste faz muitos anos e não vê uma terra demarcada. O que leva o governo nos botar nessa realidade é preconceito racial. Não vamos nos calar, não vamos entregar o poder nas mãos daqueles que estão ali todo dia lutando contra nós, adotando medidas anti-indígenas de acesso, exploração, mineração em territórios indígenas, que estão aí lutando para legalizar o desmatamento na Amazônia, para construir mais hidrelétricas. Nós não podemos permitir mais isso. A nossa coragem é nosso sangue, não é arma. Espero que outros e outros jovens de outras comunidades entendam que eles são o futuro de amanhã, os novos guerreiros, os novos líderes políticos. Mas a gente vai vencer falando nossa língua, fazendo nosso canto, dançando a nossa própria dança. E que diante de tudo isso, a importância de a gente estar esse ano no Acampamento Terra Livre, onde a gente vê que pessoas que são contra nós estão ocupando cargos de ministérios dentro do Congresso e no Supremo Tribunal Federal. Então estamos pedindo força aos nossos ancestrais, que já fizeram a sua viagem, que hoje voltem aqui, limpando toda a sujeira que esse Congresso deposita para os nossos povos indígenas. A TEL é uma grande assembleia dos povos indígenas hoje a nível nacional. Vamos participar, parentes, mulheres, jovens, lideranças novas, lideranças com mais experiência, lideranças de longa caminhada do movimento indígena. Vamos participar, vamos fortalecer. e aí Tchau, tchau. Bom, gente, então aí um resumo do que é a nossa luta, do que é o movimento indígena, que quando a gente faz esse convite, vamos participar, a gente não está convidando somente os povos indígenas, porque antes a gente vivia uma guerra disfarçada. Hoje a gente vive em uma guerra declarada, e não só contra nós, porque a gente está tentando mostrar que essa luta não é a luta de um só, não é a luta de um só movimento, mas é a luta de todos nós e por todos nós. Porque quando a gente luta para manter uma floresta, para manter um cerrado, para poder manter a água, nós estamos lutando por quê? Nós estamos lutando pela vida de todo mundo, nós estamos lutando pela vida no planeta. Então, nós ainda temos que aprender a plantar água. Não existe ainda como plantar água. E a gente precisa aprender a plantar água preservando o que nós temos. E a guerra que a gente trava hoje é essa guerra que também foi dita aqui, contra o grande capitalismo, que já está aí, que já mostrou, que não se sustenta e que depende de nós para poder romper com tudo isso que está colocado aí, o que está imposto contra nós. E o que faz tudo isso aí avançar? Aí, uma simples representação, talvez, no Congresso Nacional, que está lá, de pessoas, e são pessoas que são colocadas lá por nós. Eles não vão para lá sozinhos, não é? Eles são colocados lá por nós, pelo voto de cada pessoa. Então, nós temos, assim, total responsabilidade sobre o Brasil que nós temos hoje. Nós temos total responsabilidade sobre todo esse domínio, essa manipulação, essa corrupção que está aí. Ninguém vai conseguir mudar isso se não for nós mesmos, por nós mesmos, a partir da mudança de consciência. Porque se a gente não muda essa concepção do que é votar, de quem que tem que ser os representantes, a gente não vai mudar isso que está aí. Estou até pensando de mudar meu título para o Rio de Janeiro, para ver se eu sou meio candidato por aqui, nas próximas eleições. Para poder ver se a gente tem pelo menos um pezinho lá dentro, não é? Temos o exemplo aí do deputado Mário Juruna, que foi eleito por aqui. E nós, indígenas, a gente tem um grande respeito até e consideração pelo Estado do Rio de Janeiro. Vou aproveitar para fazer a propaganda, porque essa avaliação foi feita naquele tempo, está sendo feita hoje. E o lugar que a gente enxerga no Brasil, que tem essa condição de ter um voto um pouco mais consciente, é o Rio de Janeiro. Porque as pessoas votam para pessoas diferentes, colocar uma diversidade lá, enquanto que os outros estados é tudo já muito dominado, impregnado aí, historicamente, por pessoas que não têm o mínimo de compromisso com o povo. Então, o meu Maranhão, infelizmente, que eu gosto tanto, mas não consegue colocar nenhum de nós lá dentro. E aí a gente fica o tempo todo assim, nessa briga constante, porque nós não queremos aceitar essa imposição. Lá no início, no colonialismo, lá no início da chegada dos europeus, nós somos taxados de preguiçoso. E de lá para cá, essa expressão veio ganhando conta do mundo e todo mundo, muitas pessoas, não sei se todo mundo, mas a maioria ainda repete isso. De forma assim, totalmente equivocada. Mas por que que veio essa expressão? Porque tentaram nos escravizar, tentaram nos dominar, tentaram nos colocar na senzala e a gente não aceitou. Nós não aceitamos ser escravizados. Nós somos mortos, nós somos massacrados. Muitos povos foram extintos, foram expulsos, mas nós não aceitamos ser escravizados. E daí para cá, veio toda essa conversa de dizer que índio é preguiçoso, porque a gente não aceitou a trabalhar de graça para ninguém. E da mesma forma é hoje. A gente não vive para produzir em grande escala, para ganhar dinheiro, para depois comprar o quê? Porque se você produz, em grande escala, você só destrói e aí depois você não tem nem o que comer. Então, a nossa preocupação e a nossa consciência sempre foi essa. De usufruir o que a natureza nos oferece, de usar o que ela tem, mas com responsabilidade. Porque para nós, a natureza somos nós mesmos. A gente não é só parte dela, mas ela somos nós mesmos. E aí hoje, quando a gente pergunta, a natureza pode falar? Ela pode falar, ela pode gritar, ela pode gemer, que é o que está fazendo hoje. Mas muitas das vezes, esse grito hoje é confundido, por exemplo, com o ronco da motosserra, com o ronco dos tratores, que estão lá entrando a todo vapor, destruindo, acabando, devorando tudo. E aí tudo isso está sendo facilitado por medidas legislativas, principalmente. O Congresso Nacional tem hoje mais ou menos 182 medidas anti-indígenas. Eu digo anti-indígenas porque todos esses aí é o que, de alguma forma, diz respeito a alguma situação de perda de direito ou de retrocesso de direito ou de supressão de direitos. Dessas 182 medidas, mais ou menos 20 diz respeito somente à flexibilização da legislação ambiental. E essa flexibilização é para quê? Para facilitar o acesso desses interesses do agronegócio, da expansão da pecuária, para construções hidrelétricas, tudo em nome de quem? Do crescimento econômico, para poder atender aí a demanda do capitalismo. Então, essas medidas tramitam no Congresso Nacional. E a gente vem há muito tempo tentando travar várias delas. E, em muitos casos, a gente até conseguiu, com essas mobilizações, com a força do movimento indígena em Brasília, e que a gente tem tentado manter um certo revezamento de delegações do Brasil inteiro, presente em Brasília, para acompanhar votações nas comissões, para acompanhar tudo aquilo que está sendo colocado. Muitas delas a gente não conseguiu barrar, claro, porque quando o negócio vem mesmo assim, não consegue. E agora, eles entenderam que, por meio de PEC, proposta de emenda da Constituição, por meio de projeto de lei, é muito demorado, porque no Congresso Nacional tem lá as etapas, os procedimentos que precisam ser cumpridos. Aprova numa comissão, depois outra comissão, aí vai até chegar no plenário, depois vai para o Senado, volta para a Câmara de novo. Então, tem um procedimento lá adotado para aprovar qualquer medida. Então, identificando isso, hoje nós temos aí um grupo que usurpou o poder, e a marca maior é desrespeitar direitos. E aí, agora mudou a estratégia. Eles estão fazendo qualquer mudança que querem, por meio de portarias ou por meio de medidas provisórias, porque é mais rápido, é uma canetada só. No Congresso, dava tempo de a gente saber o que estava acontecendo, e aí partia para cima, vinha para Brasília, dava tempo de a gente ir barrando por etapas. Mas agora, quando a gente sabe, já está publicado no diário oficial. E aí fica muito difícil, porque agora, tipo assim, é uma bomba só, mata de uma só vez. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu alcançar uma vitória grande recentemente, que foi a anulação da extinção da Renca. Porque ali também, quando publicou, a gente veio para cima, se juntou com o movimento ambientalista, de direitos humanos, de tudo quanto é segmento. E aí a gente fortaleceu uma campanha, pedindo nacional e internacionalmente visibilidade e apoio para a revogação. E aí a gente foi para cima mesmo com tudo. Vocês viram aí, conseguimos até um espaço no Rock in Rio, para poder dar o recado. E logo depois veio o resultado mesmo da revogação do decreto. Porque a gente também, assim, nós estamos num momento que a gente está fazendo alianças e tentando entrar nos caminhos onde é possível de a gente passar a mensagem, a gente está chegando. Por isso que eu considero também muito importante, assim, esse momento aqui, esse seminário, como uma grande oportunidade para a gente também entrar nesse mundo da academia. Porque ainda não é muito fácil para a gente chegar nos espaços acadêmicos e trazer a nossa mensagem, trazer a nossa fala. Porque geralmente a academia chama doutores, mestres, diplomados. E a gente não tendo, assim, nem sempre o nosso nome é lembrado. Então eu queria agradecer também por isso, porque sei que é uma grande oportunidade também para a gente trazer essa voz que vem da comunidade, que vem lá dos povos, e que é, assim, uma voz que a gente acredita muito, que precisa ser ouvida e precisa ser falada por muito mais gente. E por todos os outros segmentos também. Como eu falei aqui, a luta nossa, a gente jamais teve essa proteção de ser uma luta única ou de ser uma luta isolada. porque a gente traz aí a voz, com certeza, de muita gente que também quer estar dizendo, que também quer ser escutado, e às vezes, assim como nós também, não tem o espaço, não tem a oportunidade. E aí eu queria só reforçar, lembrar que o que tem a ver eu falar aqui de agronegócio, enquanto todo mundo colocou da sua experiência própria do que está fazendo, aí eu venho aqui falar de expansão do agronegócio, falar de expansão da pecuária, falar de hidrelétrica. Porque é exatamente tudo isso aí que é o que está destruindo, o que provê e o que tem a natureza, e é exatamente tudo isso aí que está fazendo com que a gente deixe de ser o que é. Porque, para nós, povos indígenas, se tira o território, você não está tirando só uma terra, mas você está tirando a vida das pessoas. E quando você tira esse território, tira a vida dos povos indígenas, você está tirando também de muita gente. Porque, quando você pega hoje as terras indígenas e você compara com as demais terras públicas de áreas protegidas, de unidade de conservação, quando você compara, comprovadamente, as terras indígenas são as mais preservadas. E é graças aos territórios indígenas que a gente hoje não virou um total deserto. Porque tem muita gente tentando, tem muita gente fazendo, tem muita gente resgatando, mas a gente precisa ainda fazer muito mais. E a gente precisa de mais pessoas entendendo isso, entendendo o que é a realidade dos povos indígenas. Porque, e para conhecer, você tem que realmente ou ir lá, ou pelo menos conversar, porque na escola você não aprende. O livro didático até hoje trata dos índios do passado. Os índios viviam assim, os índios andavam nus, os índios andavam pintados, os índios andavam... Sempre se trata do índio do passado, mas nem o livro conta o índio presente. Nem o livro conta hoje a luta que a gente trava para a gente poder conseguir ir mantendo um espaço para a gente continuar sendo indígenas. Porque, se a gente não tiver território, a gente não continua sendo indígena. Então, para a gente... Por isso que essa luta pelos territórios é a bandeira de luta maior dos povos indígenas, do movimento indígena. Porque, a partir dessa garantia do território, é que a gente consegue adquirir todas as outras políticas de cultura, de educação, consegue exercer cada uma delas. Então, essa disputa pelo território se torna grande hoje. Por quê? Porque exatamente esses territórios que estão sendo visados. Exatamente esses territórios, que esses deputados que estão aí estão querendo colocar as mãos. Tendo hoje o Congresso Nacional a maior bancada composta de ruralistas, eles têm todo o interesse de mudar a legislação para poder facilitar o acesso deles para essa exploração. E aí, com isso, está reduzindo a unidade de conservação, está reduzindo a terra de quilombola, está reduzindo os territórios indígenas para poder abrir espaço para as monoculturas, para a criação de gado. E, para isso, não interessa quem esteja na frente. Eles estão aí entrando com tudo, com seus tratores, dizendo, sai da frente, que aqui é nosso. E agora estão até utilizando da Constituição de dizer, aquilo que é de interesse da União não precisa ser consultado. E aí, com isso, com a versão 169, Deus o livre. Parece que não existe, que é o direito de consulta, consulta livre pré-informada. Brasil, mesmo sendo signatário, mas não é respeitado. A gente não tem um exemplo aqui no Brasil de algum empreendimento que foi construído, que a gente teve esse direito de ser consultado. Então, gente, meu tempo se foi, eu quero agradecer muito aqui pela oportunidade e continuar reforçando isso. Que nós, nós, povos indígenas, a gente ainda é muito pouco para cuidar de tanta gente. Então, é preciso que a gente se une, assim como você disse, cada um se juntar, fortalecer um coletivo ou fazer um coletivo, porque só na coletividade é que a gente vai conseguir romper essas barreiras que estão aí impostas contra nós. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, Sônia. Agora eu queria abrir, então, para uma rodada de perguntas. Quem tem alguma pergunta, só levantar uma mão. Olá, bom dia. Meu nome é Pedro, ex-aluno aqui do IRI. E adorei o painel. E, Sônia, por favor, candidate-se, se já tem meu voto. E uma pergunta, a gente tem que falar das utopias locais e micro, que são muito importantes, mas introduzindo aqui entre nós uma utopia e tem pipocado por aí, que é a da renda básica universal, que até o Suplicy já fala bastante disso, que seria meio que uma expansão do Bolsa Família em que todo cidadão ganharia um salário mínimo ou algo assim e por nada, uma transferência de renda direta e com uma burocracia menor. gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso, se vocês consideram isso uma utopia mesmo ou não, se vocês veem problemáticas nessa proposta que podem acabar complicando os nossos problemas mais ainda, caso implementada, ou se vocês acham ela válida e se vocês acreditam que é uma utopia mesmo, algo que pode ser alimentado para o futuro. Obrigado. Obrigada, primeiro, por ver essa bancada que eu nunca vi como ex-aluna do IRI, hoje eu sou mestranda aqui do Instituto e sempre trabalhei com essa questão indígena, inclusive lá atrás no meu TCC e era uma dificuldade de conseguir ouvir e assim, sou muito grata de estar ouvindo vocês. eu tenho algumas perguntas, uma é bastante simples, é direcionada à Denise, como visitar, como conhecer, como ir lá para conhecer e as principais são para Sheila, para Sheila, perdão, porque ela falou da Juruna, eu lembrei, para a Sônia, perdão, a primeira delas é a questão da aliança dos guardiões da Mãe Natureza, que eu acho que teve o Raoni como um dos fundadores na COP21 e quanto esse movimento tem realmente sido efetivo, se vocês têm conseguido com essa voz internacional trazer mais força e empoderamento para os indígenas e uma conexão maior entre as organizações. Outra questão é a ética, porque a gente tem uma preocupação muito grande, eu acho que você falou uma coisa que me tocou pessoalmente, de não falar por vocês, de ouvi-los, de não dizer que nós estamos dando voz, que, na verdade, vocês já têm voz própria. Então, assim, como que a gente, como pessoa que quer pensar sobre a questão indígena na academia, pode pensar isso de uma forma a não se apropriar, mas a estar do lado, a, na verdade, de empoderá-los, se você pudesse falar um pouco como é a sua experiência, que a gente tem esse cuidado, essa sensibilidade meio ética. Em relação a que, a terceira pergunta seria em relação às mulheres indígenas, eu acho que a gente tem ouvido cada vez mais lideranças mulheres, há pouco tempo na Assembleia Guarani-Caioá, que eu tive oportunidade de participar, teve muita demanda para que a ONU Mulheres também ouvisse. Então, assim, além do papel das mulheres indígenas que eu vejo cada vez mais forte, como lidar com temas tabu, e, por fim, essa questão do ativismo. Eu tive o privilégio de trabalhar com o movimento Chimbo Vivo para sempre e de ter ajudado a criar o site, enfim, lá atrás, na campanha de Belo Monte, gosto muito de atuar com isso, e sempre teve essa questão de como nós, aqui na cidade, também podemos continuar conectados com esse movimento, como a gente pode fazer, ajudar no lobby. Você falou que, sim, tem passado o MP, mas a história da Renca foi uma grande vitória, foi uma grande pressão. Como é que a gente pode pressionar também contra o marco temporal, pela demarcação já? Como que nós, aqui na cidade, podemos nos engajar melhor? Eu acho que são essas as questões. mais alguma? Bom dia, meu nome é Clara, também sou ex-aluna do Instituto, e fiquei muito feliz de ver uma mesa composta pela sociedade civil, por pessoas de fora da academia, que trazem esse olhar mais prático e com experiência. eu estou recém-formada e estou trabalhando no Espírito Santo, então, o meu olhar ainda é muito imaturo e eu queria saber a opinião de vocês sobre algumas questões que eu tenho visto no campo, no Espírito Santo, trabalhando com um movimento de pescador artesanal, quilombo, indígena. acho que muito conectado com o que a Sônia falou, da importância, você falou de entrar na academia, acho que a importância da academia ter vocês, traz uma perspectiva muito diferente. Eu tenho visto, também muito por causa da sucatização, sucatização, talvez, das políticas públicas, os territórios tradicionais estão muito abandonados de política, e as empresas estão ganhando uma inserção muito forte de lobby mesmo e estão desmobilizando alguns movimentos que eu tenho visto de perto, oferecendo coisas básicas, de projeto, por exemplo, a própria Fibra de Eucalipto fez uma parceria com o MST na Bahia, acho que a gente aqui na cidade, na academia, acaba idealizando muito o movimento social, território tradicional e eu queria saber a opinião de vocês sobre essas parcerias e sobre a inserção da iniciativa privada dentro dos movimentos que acaba desmobilizando muito a luta, ao meu ver, óbvio, uma coisa assim que eu tenho muito pouca experiência, eu queria saber de vocês. E uma outra questão, falando de utopia, eu não sei se é muita viagem, mas eu tenho visto também um movimento de jovens da cidade retornando para o campo e comprando terras e vivendo em cooperativismo, em ecovilas, em comunidades alternativas, e se isso realmente está surtindo um impacto, como lidar com isso, porque quando se fala de questão agrária, eu ouço muito comunidade tradicional, agricultor familiar versus agronegócio. Mas é um movimento que eu acho que difere muito dessas características originais, porque são pessoas que têm uma outra vivência, elas não têm aquilo da ancestralidade, elas aprenderam na cidade e querem colocar em prática no campo. como é esse movimento de comunidades que estão crescendo. Obrigada. Bom dia a todos. Parabéns pelas apresentações. Eu cheguei um pouco tarde, mas eu estava ouvindo pelo celular. Parabéns à produção que eu consegui assistir todo o seminário no trânsito. Os dois primeiros eu fiquei ouvindo no trânsito e os outros eu pude estar presencialmente. Eu sou da Universidade Federal Rural e eu tenho algumas, são poucas perguntas. Primeiro, para o Rafael. Rafael, ano passado eu estive no Congresso de Gestão Ambiental em Campina Grande e muito do que foi falado, eu vi muitas coisas que você apresentou aqui lá no Congresso, muitos projetos de extensão as universidades lá têm feito e os institutos federais também. Eu achei isso muito interessante no Congresso, eu nunca tinha visto um Congresso que reunia tanto projeto de extensão ao invés de pesquisa. Eu, na verdade, fui para lá até para entender um pouco da questão da pesquisa e me surpreendi com a quantidade de projetos de extensão e achei isso muito benéfico. E eu cheguei lá, acho que foi em novembro o Congresso e estava o problema lá do açude, que já estava numa situação mais do que caótica, segundo informações lá durante o seminário, se a água do São Francisco não chegasse até janeiro, não teria mesmo condições de abastecer a população. E durante o voo, eu percebi, passei por vários açudes e todos eles estavam numa situação muito mais do que crítica e consegui passar também pela transposição, achei uma obra assustadora, tão grande, eu passando pelos estados e vendo a transposição chegando e a quantidade de desmatamento, isso me preocupou muito. E a pergunta, e uma coisa que você falou e lá também foi falado, a questão da sistematização de conhecimento. Eu acho isso extremamente importante, eu entendo, eu consegui entender dentro dessa lógica, porque eu trabalho no Rio de Janeiro, então a lógica climática é bem diferente. E tentando entender dentro da lógica do semiárido, a importância de você ter, sim, obras faraônicas, mas vamos lá com muita cautela, mas você ter também essas obras pequenas, que são mais fáceis de ser difundidas pela população. A quem essa obra faraônica realmente interessa, isso me é realmente para encher os açudes, me assustou o tamanho de Campina Grande. No meio do semiárido, uma cidade daquele tamanho, eu fiquei bem assustada, sabe? Por conta das questões climáticas. Creio que quanto mais dispersos os povos, quando tem esse problema de clima, de terra, de produção, e as pessoas aglomeradas, e a prefeitura fez uma palestra fantástica falando sobre os projetos dela, mas muito pontuais, não a longo prazo, é plantar árvores no centro da cidade, enfim, vários projetos muito pontuais. Então, eu queria entender como é que você enxergaria essa questão dessa sistematização desse conhecimento, como integrar isso verdadeiramente, sabe? porque eu não consegui, dentro daquela realidade, uma população muito... Depois eu estive em Recife, num outro, e me assustei mais ainda com o Recife. Cresceu muito nos últimos dez anos. Eu fiquei impressionada com o Recife. Minha mãe foi em Recife há dez anos atrás e voltamos agora e foi um pouco assustador. Creio que a questão das Olimpíadas, não sei se foi na época da Copa, houve um crescimento absurdo. e eu tenho uma professora lá da Universidade Federal, eu discuti isso muito com ela, como essa população é enorme, ela mora em Escada, que é um município bem no interior e fiquei impressionada como estava a grande Escada. Nos últimos dez anos houve um crescimento muito grande. Então, como a academia poderia auxiliar? A gente sabe que isso é muito difícil de acontecer, mas em termos, como você pensa em termos, sistematizar, essa questão do crescimento populacional, a questão do semiárido, do clima e ajudar nessa produção de água. Isso, eu queria entender essa lógica, sabe? Porque a lógica que tem ocorrido é outra, está crescendo e a realidade vai ser sempre a que você disse, são quatro meses de chuva por ano. Então, como equilibrar isso? A outra, para a Denise, o seu projeto é muito interessante, lá na Rural, lá de Três Rios. Depois, eu queria até conversar com você pessoalmente. Nós estamos com um projeto, na verdade, isso foi projeto de uma aluna, é projeto de uma aluna, que é casada com uma pessoa da Emater, e eles estão trabalhando desde 2013 com a questão da agricultura familiar. só que ela começou de trás para frente. A primeira preocupação foi vender a produção. E agora, todo o projeto, a Emater, claro, já estava muito tempo com os agricultores, trabalhando com a questão da agricultura familiar e com a questão dos produtos orgânicos, principalmente. A maioria da produção hoje, naqueles municípios de Três Rios, que é onde eu trabalho, lá na Rural de Três Rios, Três Rios, Sapucaia, que é centro-sul fluminense, eles estão trabalhando bastante com a agricultura familiar, mas orgânica, está tendo uma demanda bastante para isso. Eu queria saber como é que você vê essa parte econômica, porque, assim, a produção, tem muitos artigos, muitas questões que já tratam da agroecologia, de formas de plantio, agregado à floresta. E, para a venda de produção, é o que mais me preocupa, sabe? Porque eu vejo uma articulação durante um tempo e depois eu vejo uma certa dispersão e depois uma articulação de novo, sabe? E a questão do capitalismo maior envolve muitos agricultores familiares. Então, assim, o projeto em 2013, quando ela começou, ele foi desarticulado por conta disso, convites de prefeitura, de, ah, não, porque nós vamos fazer uma grande feira e não sei o quê, e aquilo não se permanece, porque é um projeto de governo. Então, saiu aquele governo, acabou aquilo, e esses agricultores ficam desassistidos. Então, como, eu queria saber como é que você enxerga essa questão da venda desses produtos, e como fazer isso a longo prazo, que isso não se perca pelo tempo? como isso pode ser mantido por essa agricultura familiar, orgânica ou não, enfim. E, por último, a Sônia Guajajara, é assim que se fala? Guajajara. Guajajara, sim. Sônia, é mais um... Concordo com você plenamente com tudo que você disse. Eu, há muitos anos atrás, eu tentei trabalhar com a questão dos indígenas, mas numa outra perspectiva de manutenção da questão da... a visão do... como enxerga a questão da natureza, como é esse equilíbrio dos indígenas brasileiros. Eu tive muita dificuldade. No Brasil, as informações sobre os indígenas brasileiros não é fácil, não é de fácil acesso. Você tem a FUNAI, que é a representação maior, você tem alguns artigos dispersos, mas você não tem informações difundidas nem entre a população. Eu, por essa... por esse amor mesmo que eu tenho, por essa questão do... como esses povos mais antigos se apropriavam da terra, eu fui ao Peru e, recentemente, fui à Guatemala para entender a lógica dos maias e dos incas. E eu falando dos indígenas brasileiros, que é uma outra lógica completamente diferente por causa da questão dos recursos. Lá existe uma... tiveram que crescer em termos de cidade mesmo e acabaram devastando tudo por conta da falta de recursos, da falta de água, da falta da questão da produção do alimento. E eu falei exatamente o que você disse da visão do índio. Você tem que dizer um pouco mais rápido porque... Desculpa, perdão. É um tempo muito curto. Perdão. E eu gostaria de saber como você... E lá eu vi que a população toda sabe sobre o índio. Os indígenas lá é difundido. Você senta e conversa com as pessoas na rua e elas sabem. Quais são as formas que você apontaria para que essas informações sobre os indígenas brasileiros fossem mais difundidas? Sabe? não só entre a academia, entre os políticos, mas entre a população. A população saber falar sobre o índio brasileiro. Como você vê isso? Está bom? Obrigada. Obrigada. Então, a gente pode começar a resposta. Pode ser igual na ordem da apresentação? Poderia ser? Você pode começar a responder, então. Uma pergunta que para a Neza foi sobre... a perspectiva de comunidade sobre a questão de aumento de renda, transferência de renda, Bolsa Família, esse tipo de iniciativa que o governo teve. A gente, lá na comunidade, a gente acha que foi uma iniciativa importante, sim. constitui, às vezes, uma importante renda familiar para quem vive na roça, para quem vive em comunidades, mas ela não pode ser uma política, a única fonte de renda ou uma política que provoca votos para candidatos que começaram a quase que, nas últimas eleições, presenciamos muito, quase que, uma chantagem de que, se não votassem tal candidato, é que a Bolsa Família poderia ser extinta. Isso causou até pânico em algumas comunidades. A gente tem muito certo que o maior benefício que as comunidades tradicionais poderiam ter seria se enterra, seria território, seria condições de produzir, porque nós sabemos produzir, nós temos que ter autonomia sobre o que queremos comer, sobre o que queremos, quais os remédios que a gente pode tratar. Às vezes, a gente come bem, mas, na hora de tratar, nós baixamos no hospital com uma realidade totalmente diferente do que nós estamos acostumados, então, nós queremos autonomia dos nossos modos de vida. Uma política nessa direção iria nos sustentar muito mais vezes do que uma transferência de renda, assim, do estilo Bolsa Família. Já poderia responder a outra, da iniciativa privada, que você disse. muitas das vezes iniciativas privadas estão ligadas a grandes empreendimentos que chegam oferecendo apoio, mas que escondem por trás um grande empreendimento que nos impacta muito violentamente. Então, a gente, assim, tem muito mais, as agências de cooperação internacional às vezes são mais oportunas e respeitam um pouco mais do que essas iniciativas privadas aqui no Brasil, que traz por trás sempre uma... não traz benefício, né? A contrapartida é desfavorável, né? E... e quanto às comunidades alternativas, né? Que vai lá, quando eu era jovem, teve esse movimento, eu acho que traz grande benefício, acho que... eu fico muito contente por ter jovens querendo retomar, querendo plantar, querendo aprender, no nosso caso, fazer um remédio, fazer um xarope de angico, que é uma coisa bem simples que qualquer jovem, qualquer mulher da nossa comunidade sabe fazer para os jovens que vão para essas comunidades. Em Goiás tem uma comunidade alternativa muito conhecida lá em Alto Paraíso, que trouxe muito essa mentalidade de agroecologia, de valorizar todos esses costumes dos povos, acho muito interessante, eu valorizo bastante, na maioria das vezes traz muito pensamentos novos e práticas boas para a gente. Obrigada. Bom, primeiro dizer que achei interessante que foi muito articulado, assim, se vocês, quem conhece, então, os meandros, sabe de o quanto tem de agrofloresta na ação da Ásia, tem uma ação chamada Sabiá, que é bem conhecida, o trabalho com o Jequitinhonha, que a gente aqui conversava, que é uma coisa que nos une no semiárido do Cerrado, a companheira indígena que mostrou companheiros indígenas nossos de Pernambuco, está assim, na verdade, eu acho que um grande desafio, até para as relações nacionais e internacionais, é que a gente une forças. Nós temos muitas pautas em comum, lógico, todo mundo, muitas vezes, senta na sua pauta, então, eu sento no ambiente, outro senta na água, outro senta no... Mas como é que a gente sai um pouco desse lugar, do sentar no meu lugar e potencializamos a articulação, isso numa perspectiva nacional, mas principalmente internacional. A gente está num momento de correlações de forças internacionais complicadíssimo. a gente tem a FAO, desculpe, a FAO hoje é muito próxima da gente, nos chama, em compensação, o governo brasileiro quis fechar o escritório da FAO em Brasília, praticamente, que incomoda politicamente algumas pessoas. hoje, a gente tem um Trump, uma perspectiva ameaçadora de meio ambiente, que sai da Unesco, porque, na verdade, a Unesco aponta coisas da política dos Estados Unidos, não é só a política de enfrentamento de guerra que bate nas crianças, e é fato. Então, assim, a gente está num momento de... Eu tenho receio. A gente acumulou, durante um tempo, mundialmente, algumas coisas que eu achei que eram intocáveis e, de repente, eu vejo que não, estão muito frágeis ainda, há uma onda conservadora. E queria iniciar minha fala um pouco nisso, porque eu tentei, eu fiquei botando aqui meus papéis aqui, tentando falar, como é que eu articulo o que todo mundo falou para tentar ser o maior possível? Acho que eu não vou dar conta de falar de tudo, mas vou tentar dar uma passadinha. Pedro, eu não sei... Pedro, não é isso? Eu não sei se... Eu não saberia me posicionar se realmente a transferência de renda direta é uma política que só tem coisas boas, tem coisas boas. O Brasil é extremamente preconceituoso, é engraçado. A gente fala do Bolsa Família, eu não conheço, eu conheci a Europa de passagem uma vez, eu não conheço, mas meus amigos que moram na Europa e eu converso, hoje em dia é fácil, tem gente que recebe, que casou com uma francesa, mas está desempregada, recebe o dinheiro do governo da França, governo da Alemanha, e aqui é tudo vagabundo, tudo descendente de índio, porque cria essa teoria, ah, era tudo mal acostumado. E é extremamente comum. E, na verdade, tem um lado da transferência de renda direta que tem nada de comunista, é extremamente capitalista, dinheiro faz dinheiro, isso é uma lógica econômica. E aí eu vou te falar para o semiárido, quando eu falei que não houve um milhão de mortes, não houve mortes, foi um conjunto de ações deste governo que foi derrubado, que tem várias críticas, principalmente ambientais, a gente fazer, mas que mudou a cara da região semiárida brasileira, por causa do Bolsa Família, por causa do Programa de Aquisição de Alimento Direto, por causa do Programa Nacional de Alimentação Educacional, por causa da cisterna. Hoje o semiárido não é mais o mesmo por causa de uma ação do qual a transferência é direta, do qual eles chamam a esmola, mas, como volta a dizer, dinheiro, você pega um município de Paulistana, no Piauí, um município desse tamanho, você injeta um bando de pessoas recebendo dinheiro, joga dinheiro no comércio local, aí o cara deixa da vendinha dele, legaliza o CNPJ, isso volta para o governo. Olha, é dinheiro que volta de imposto. Isso gera dinheiro, faz dinheiro, dinheiro não é feito do nada. Então, eu acho que, principalmente numa condição do Brasil, ainda paupérrimo, que a gente tem projetos de transferência diretas, são necessários. A gente, não sei se tem que desburocratizar, há uma crítica, por exemplo, à Bolsa Família, a gente adora pegar a mídia e falar assim, ah, essa senhora aqui recebia a Bolsa Família e não lhe merecia. Pô, mas são milhões de pessoas recebendo a Bolsa Família e você pega um caso e transforma, e sua mídia sabe fazer bem. A academia também, às vezes, faz. Dados, a gente faz o que a gente quiser com dados e aí transforma ele quase na realidade. Esse é um perigo, mas eu sou a favor, pelo que eu vi no interior do semiárido brasileiro faz dez anos, desde que eu saí de Minas Gerais e fui me embrenhar no semiárido, há uma mudança absurda nos últimos dez anos nos direitos das famílias. Tentar falar um pouco das juntadas, sua pergunta foi ampla, mas juntar um pouco dessa história das grandes obras e outros processos. Primeiro, nosso problema com a transposição é o São Francisco. O São Francisco fala para a população. O São Francisco, quem conhece alguém do semiárido sabe o que o São Francisco representa para aquelas pessoas. É um ente. É o que os índios, a concepção dos indígenas, mas não é só indígenas, os camponeses têm essa relação com o São Francisco. E, sim, tem gente que está dizendo que o São Francisco está morto. A gente está disputando assim, está morto ou está morrendo? Está agonizando. E o cara, o pessoal está transpondo uma coisa que está quase morrendo. eu, salvo engano, era de 1.800, a vazão mínima, desceu para 600 agora em maio. O Ibama aceitando, o Ibama aceitando, e estão descendo. Agora a gente está transpondo para outro lugar. É um absurdo. Sem falar, assim, nem a minha área, mas quem entende de fauna, você sabe que você sai passando peixe para um lado e para o outro, faz uma coisa, é uma doideira. Então, assim, espécies que estão... Então, é um impacto terrível. E Campina Grande é uma cidade enorme. Até para a nossa ignorância sudestina, a gente vai pensar assim, ah, é tudo pequeno. Campina Grande é enorme, não poderio, é quase a capital da Paraíba. Agora, é um impacto terrível. A gente, quando fala de meio ambiente, normalmente a gente fala de fronteiras de disputa. Campina Grande disputa água com todo o entorno dele. A gente tem movimento já atingido por barragens na Paraíba que não tinha, porque não tem barragem de hidrelétrica. Mas os açudes criaram impacto, porque você tem que alimentar a Campina Grande e vai ficando todo mundo sem água. O cara construiu o açude do lado da casa dele, ele não tem acesso ao açude e a água vai para a Campina Grande. Então, Campina Grande é um grande problema. E aí, assim, duas questões como contraposição e transposição. Há um catalau desse tamanho da Agência Nacional das Águas, a ANA, falando sobre não só o Nordeste, mas também sobre o Sudeste, sobre a importância de reestruturar açude de água, bem antes daquele problema de São Paulo, aquelas tragédias anunciadas e que tem indicações interessantíssimas para os açudes do semiárido, que não se faz, que é muito mais barato que a transposição. Então, coisa da ANA, não é minha, da Agência Nacional da Ava, do Governo Federal, indicações que não são feitas pelo próprio Governo Federal. E a outra coisa que é, a gente precisa acabar com dois problemas do brasileiro, um é com a água de chuva. Eu ouço ainda até hoje, mesmo com o semiárido lá, não morre muito menos criança, o programa de um milhão de sistemas que eu coordeno, fizeram uma pesquisa agora na Federal de Pernambuco que em dez anos, com os dados estatísticos, nem sei como economista faz aquilo, mas eles foram excluídos outras possibilidades, reduzindo em quase 70% a mortalidade infantil por doenças diarreicas. E as pessoas que ainda têm preconceito com a água de chuva. E aqui um auditório desse tamanho devia captar água de chuva para usar água de chuva, nem que fosse para a privada. Quando a gente não botar água de chuva, consumo de água de chuva, como lei, começar para o prédio público, começar depois para as instituições de ensino, é fundamental, não só para a Campina Grande, para o Rio de Janeiro. O Recife não é semiárido, mas o Recife tem um problema de chuva muito parecido com o Rio de Janeiro. Às vezes, a chuva não chega nos lugares onde estão os mananciais de captar água de chuva. Então, assim, há saídas. E a outra coisa é o reuso de água também. precisamos falar de reuso de água. Na França, tudo se reusa água há muito tempo e, no Brasil, não se fala de reuso de água. É a nossa abundância, gera muita ignorância, parece assim. E, para mim, eu acho que essas são duas linhas que a gente consegue sobrepor qualquer transposição de São Francisco. E, assim, tem pesquisa, tem estrutura de extensão interessante, mas a gente ainda tem muita aquela extensão conservadora de levar conhecimento. Existe o Instituto Nacional de Semiária, do INSA, que é muito legal, não sei se, talvez você conheceu lá. talvez a gente saiba aquela coisa do primo pobre, ele acaba ouvindo melhor. Como ele é uma instituição científica muito nova, ele tem sido um parceiro fundamental para a gente na própria captação da discussão da captação de água de chuva, mas há muito a evoluir. Teve uma outra questão das parcerias e da iniciativa privada. É um embrólio, não é simples. Para a gente, você imagina, eu vou falar um número e talvez eu assisto vocês. A minha organização já gestou mais de 2 bilhões de reais. a sociedade civil gestando política pública. Muita gente é contrária a isso. Quando um governo, por exemplo, entra nessa situação agora, você começa a ficar pensando para onde você vai, porque cortou dinheiro. A Peps, Peps não, não dá, tem limite. Aí a Vale do Rio Doce, depois dessa, com essa marca, fica difícil, porque a gente tem o MST dentro da gente, tem o MAP dentro da gente. Então, é muito complicado. Nós temos uma dificuldade terrível, mas já recebemos dinheiro do BNDES, é banco, mas é do governo, tem obrigação de pagar a Banco do Brasil, é do governo, é vendido de dinheiro de imposto, do BNDES, então, muito do FGTS tem que pagar. Aí é uma outra questão. E aí, como dizia um amigo meu, se o dinheiro é sujo, daqui que eu limpo. Mas, assim, o problema eu acho que é usar a imagem. As empresas, normalmente, a Pepsico fez isso com a gente, a gente fez uma vez e nunca mais. Porque as empresas querem usar a nossa imagem, querem associar com a organização. E esse é um problema que eu acho para indígenas, para quem for. Bom, para concluir, eu acho que tem algumas pautas que eu queria ter dito, estava na minha cola, ficou na mesa, mas acho que tem muito a ver com relações internacionais. No ano que vem, a gente tem o Fórum Mundial da Água. Ali está uma área de disputa enorme. Ali a gente está disputando a água como direito ou bem ou a água como produto. E, apesar de eles se maquiarem, que, quando você olhar, você vai achar que é quase que a ONU que está fazendo o evento, não é. O evento é bancado pela Nestlé, pelas grandes incorporações ligadas à água. Vai ter um fórum paralelo, a sociedade civil tem esse hábito, a gente está querendo entrar no paralelo, estar lá dentro, precisando entrar em todo lugar, porque, assim, a disputa, nível internacional, que vai acontecer em março em Brasília do ano que vem, é uma pauta fundamental e a gente não pode perder. Os companheiros indígenas da Bolívia têm um avanço significativo nesse sentido. E a gente está perdendo. A gente está perdendo. Isso é produto. Isso é vendível. Nos fazem acreditar que essa água é muito melhor que a da CEDAI. E vamos querer fazer o quê? Privatizar a CEDAI, uma das empresas públicas que vai dar lucro nesse país. E é um absurdo. Isso é uma invenção que fazem a gente acreditar. Mas a gente está usando. Eu uso na minha casa. A gente compra aquele tonelzão, às vezes também tem gente que bota no gelado. A gente precisa discutir isso das nossas atitudes, ações individuais, mas discutir coletivamente. A água está em pauta. E aí, para a ASA, existem outros dois debates, que é a desertificação e as mudanças climáticas. O semiárido está deixando de ser vejo escutadinho, isso é interessante para a gente, para ser visto como... A gente precisa aprender com eles como é que a gente vai viver daqui a 30 anos. Estão olhando para a gente assim. A gente acabou de receber um prêmio na China de política pública por conta disso. E essa é uma pauta mundial fortíssima. Agora, também, o jeito que é feito ela é importante. Como é que as mudanças climáticas estão sendo colocadas. E eu só queria concluir com isso. A mudança que você falou, acho que do Nordeste, do Recife, tem a ver com um governo que é cheio de contradições. O Lula mudou o Nordeste desse país. Por isso que qualquer um que se incomodar que o nordestino vote no Lula vá lá para entender o porquê. Ele mudou aquele Nordeste. Ele mudou... Recife era uma cidade parada na década de 70. Aí fez o Porto, fez não sei o quê, fez não sei o quê. O Aécio tem um vídeo dizendo que ele roubou a Fiat de Minas Gerais para botar lá. Tem um vídeo no YouTube. Não fui eu que falei. O Aécio, ele roubou, roubou, ele roubou, ele fez tudo pelo Nordeste. Então, assim, há uma mudança. Agora, uma contradição. É o mesmo presidente da transposição, da Belo Monte, é o mesmo presidente do modelão de que o meio ambiente serve para atuar para a gente e o meio ambiente não fala, na verdade. Quem fala são os pobres. É a percepção dele. Era isso. Estou tensa com a hora, para variar. Tentando ser bem objetiva. Então, na questão renda básica universal, de primeira, sim, eu puxo, não, na verdade, reforma agrária. Mas eu acho que esse programa, o programa Bolsa Família e tal, na verdade, é uma estratégia, é um meio, não é o fim. É uma tentativa de fazer um reajuste histórico de toda a desigualdade, de toda a história do Brasil com os povos excluídos. Então, uma estratégia de ajuste histórico para chegar no momento que vai ter outra coisa, para tentar desajustar aí o que foi perdido. mas, na verdade, na verdade, eu acho que o que precisa mesmo é uma boa reforma agrária. Uma boa reforma agrária, bem feita e tal, eu acho que vai além, quer dizer, algo que é, se o meio é a distribuição, o fim seria a reforma agrária para as pessoas terem meio de produção. Minha terra, minha vida, meu facão, minha vida, minha estado, minha vida. Bom, aí, como visitar a Fazenda São Luís? Volta e meia, a gente dá cursos e tal, mas eu posso passar meu contato, porque também, volta e meia, a gente recebe alguém para fazer um estágio, tem uma pessoa aqui que esteve lá recentemente, então, assim, pode acompanhar um grupo, mas volta e meia, a gente dá cursos aí. Meu contato é denise, arroba, fazenda são luís, com z, ponto com. Bom, na questão dessa, da parceria, que esse imbróglio aí, que o Rafael acho que já falou, e que realmente é difícil ter opinião formada. A gente mesmo, o tirão, a gente fez uma lista, que dinheiro que a gente não recebe. Não recebe da Menestelê, Monsanto, Bayer, Basco, enfim, então, a gente fez uma, e de vez em quando entra mais alguma, que essas a gente não conversa. Então, eu acho que cada organização deve ter a sua pauta, deve ter a sua autonomia perante a isso, essa mesma, essa fibra com o MST no sul da Bahia, se não muito me engano, a Exalc está junto, a Exalc lá é a USP de São Paulo, e o professor Paulo Cagreama, que é um professor incrível, da reforma agrária, maravilhoso, que faleceu ano passado, mas com... Então, assim, eu não acredito, quer dizer, eu acredito que seja um projeto bem feito, consolidado. Agora, como o MST, a Exalc, lidou com essa fibra, como é que lida para a imagem e tal, aí eu acho que é muito de cada organização. E, na verdade, uma coisa de... dessa coisa da pauta da transição, acho que tudo eu vejo assim, porque, às vezes, é 880, mas, puxa, tem o 10, tem o 12, tem o 30, tem, tem uma transição, assim, em tudo. Então, também a gente não ficar, às vezes, no 880, porque aí fica muito numa radicalidade. Se para a transição, para aquelas famílias se assentarem de uma forma digna e tal, precisa de um dinheiro, é uma transição, uma estratégia, mas que garanta autonomia, liberdade, uma imagem, enfim. Então, acho que cada organização vai ter a sua escolha. E eu realmente não tenho, eu tenho muita reflexão sobre isso, mas não tenho opinião formada sobre tudo. Bom, aí, os jovens nas ecovilas, a gente chama de neorural, o pessoal neorural, que está pipocando, porque eu acho que, assim, a cidade está expulsando mesmo, e o campo está atraindo. E tem essa coisa, os produtores falando, é, eu quero ser um produtor e não ser mais um consumidor, quer dizer, chega de consumir, eu quero produzir. Então, eu acho que é incrível esse movimento. A gente vê muito jovem que vai lá na fazenda, muitos cursos, muita gente, ecovila, e eu acho que é um pulso muito interessante, o que eu sinto é assim, é como as pessoas chegam no meio rural. Então, como é que chega? Chega respeitando as culturas locais, chega se associando às agricultoras, chega de uma forma humilde, que não está arrogante, estou trazendo aqui, eu estou trazendo conhecimento, viu, olha, eu sei tudo sobre agrofloresta, toma aí. Isso, vocês fazem errado. Quer dizer, como é que chega? Esse como é muito fino e que eu espero que as pessoas que estejam chegando, cheguem de uma forma sintonizada, associativa, que eu acho que é uma troca riquíssima. As pessoas do urbano podem estar trocando coisas com o pessoal rural e vão se beneficiar muito com o pessoal rural local, com certeza. Então, nessa associação, eu acho que pode vir muita coisa. Então, vejo com muitos bons olhos, acho maravilhoso, tomara que muita gente vá para o campo, esvazie a cidade e produza produtos de qualidade, alimentos e tal. Bom, e minha colega Ruralina, né, sou Ruralina, agricultura familiar, tal, acho que a gente até pode conversar um pouco mais lá fora, até trouxe esse aqui, tem livro que anda com a gente só para inspirar, esse aqui saiu ano passado, Agroflorestan do Mundo, do facão ao trator. Os companheiros amigos nossos fizeram e foi muito baseado na experiência de Barra do Turvo, no Vale do Ribeira, sul de São Paulo, que justamente assim, lá eu acompanhei desde o começo, mutirões, eram três agricultores, hoje são mais de 200. E o que viabilizou? A comercialização. Primeira coisa, compraram um caminhão, aí feira de Curitiba, Curitiba, uma turma bem consciente, querendo produtos, fizeram um bom marketing no sentido de agrofloresta, e tal, então, o caminhão que viabilizou, então, de três famílias foi para 250, porque viabilizou uma comercialização boa, fina, e aí a coisa foi crescendo. Então, assim, acho que na verdade cada lugar tem que ter a comercialização bem pensada, mas também ela vai fazendo, a coisa local tem crescido muito, os arranjos locais, então, como é que faz o arranjo local, as cestas, os CSAs, esse CSA é uma experiência, acho que riquíssima, e realmente ter uma boa estratégia de marketing no sentido, é agroecológico, é agricultura familiar, é orgânico, é isso, quer dizer, como é, esse produto aqui é muito mais que orgânico, ele coloca a pessoa no campo, e tal, mas a gente pode conversar mais lá, que eu estou estressada aqui com o tempo, obrigada pelas perguntas, vai lá, Sônia. Bom, eu, alguma pergunta talvez eu não responda, porque eu não entendi, e outra porque eu não sei, então, não vou responder tudo. mas, assim, só para poder tocar nessa questão do Bolsa Família, que para nós, a gente nunca considerou o Bolsa Família como um programa adequado para a gente, porque é universal, mas não considera o específico, quando você pega a realidade da Amazônia, por exemplo, está longe de ser aquilo que as pessoas precisam ter, ou precisam acessar. Então, realmente, a gente tem discutido, está tentando avançar um pouco mais nisso, de como pensar uma política que seja, de fato, adequada para que as pessoas, quer dizer, talvez nem exista mais, não vai ter, mas está se pensando na Amazônia, enquanto o movimento indígena e outros movimentos, pensando como ter um jeito mais adequado, condizente com as realidades locais. Bom, quando fala de como as pessoas, a sociedade pode participar mais do movimento ou entender melhor, acho que você conseguiu falar bem nessa questão do respeito, acima de tudo, porque próprios antropólogos, por exemplo, sendo bem direta, vai lá, fica, convive, aí diz que aprende, aí volta lá querendo ensinar para a gente. Então, o pessoal questiona muito isso, como que a gente está aqui, a gente diz para ele, depois ele volta querendo dar aula. Então, acho que, acima de tudo, o respeito é o princípio para qualquer convivência, seja lá dentro, seja aqui fora. E na universidade, ou mesmo nas escolas, nas primeiras séries, acho que isso tem que ser ainda muito abordado nas escolas, nos livros, precisa colocar o índio de hoje, claro, sempre relacionar o passado, mas para poder dizer também do índio presente. Agora, a sociedade como um todo, eu, sinceramente, nem me arrisco a dizer como trabalhar isso ou como apontar que as pessoas reconheçam ou aceitem, porque a ignorância e o preconceito na sociedade ainda é muito gigante em relação a povos indígenas. Muito. Eu, ontem mesmo, assim, para contar de mim, eu sentei para almoçar, aí no lugar veio uma senhora, olha, que indiança bonitinha, gente, olha, você é da Amazônia? Porque é essa coisa, todo mundo. Aí, outro, entrei no elevador, no hotel, aí a pessoa disse, você fala, português? Sabe? Então, assim, as pessoas não conseguem de forma alguma, assim, não tem dimensão do que é ser um indígena hoje, né? Que a gente tem hoje, desde o índio isolado, que está lá no mato mesmo, lá na mata, que nunca teve contato nenhum com a sociedade, né? Há um índio que está morando na cidade a vida inteira, que a cidade chegou nele, ele está ali no contexto urbano, que está no meio, né? Mas aí, desculpa, muitas das vezes, nem por isso ele deixa de ser isolado também, porque aí a aldeia não aceita e a cidade também não aceita, e ele está ali vulnerável, tanto quanto aquele que está lá, né? E a gente tem aí os indígenas de 400 anos de contato, como é o caso do meu povo, Guajajara, né? 400 anos já de contato com todo mundo, mas nem por isso a gente perdeu o nosso canto, a nossa dança, nossos rituais, a nossa língua, né? A gente tem tudo isso muito vivo, né? E tem os indígenas de recente contato, que tem aí 30, 40 anos de contato, e que está aí também buscando seu espaço, Buscando aí ver como é que se insere aí na sociedade, como é que fica lá na aldeia. Então, a gente tem indígenas hoje em todos os contextos, né? Mas a sociedade desconhece total, sabe? A ignorância ainda é brutal, e maior que a ignorância é o preconceito que é colocado sobre isso, né? E aí a gente enfrenta muito isso mesmo, todo mundo, todos nós, assim, quando chega na cidade, que se pintam, que usam coca, a gente não está no lugar errado, tem que estar lá na aldeia, né? Que aqui não é para tu. Mas, assim, a gente usa, eu gosto muito de usar todas as minhas coisas, porque, para mim, também não é isso aqui que me faz ser indígena, de forma alguma. Como muita gente pensa, né? Ah, tu está com um computador, tu está com um celular, tu não é mais índio. Isso também a gente escuta demais, assim. Ah, tu já deixou de ser índia, né? Tu está morando na cidade, ou tu está indo na cidade, está indo de avião, sabe? Então, assim, é uns absurdos que a gente escuta que tu tem que, às vezes, relevar, tu dá vontade de dar um murro na cara, mas, enfim, a gente se controla para essas diversas situações, né? E aí, só o tempo, acho que, só o tempo mesmo, e ser trabalhado na escola, nas primeiras séries, para poder formar outra geração para entender, porque essa que está aí hoje não consegue mais mudar, não consegue. Consegue mais mudar nenhum voto, para ter um voto consciente, imagina conhecer índio. Difícil. Bom, gente, quando você pergunta também das pautas, como a gente ajudar mais, né? Nós tivemos, assim, desde quando a gente começou enquanto movimento organizado, para poder ter uma visibilidade maior, a gente teve quatro pautas grandes que conseguiam ultrapassar fronteiras, né? Uma foi a Raposa Serra do Sol, lá em Roraima, né? Que o Brasil inteiro se juntou e conseguiu chegar lá fora também com muita força, teve uma visibilidade muito grande, e aí, ainda no governo Lula, a gente conseguiu demarcar a Raposa Serra do Sol em área contínua, né? E não como era feito antigamente lá, que era tudo em ilhas. Demarcavam um lote aqui, outro lote ali, como se fosse um rateio, assim, né? Então, Raposa foi uma conquista, né? E depois a gente teve, assim, uma visibilidade grande, né? Foi sobre Belo Monte, a gente não conseguiu ganhar essa, né? A gente não conseguiu, de forma alguma, impedir, mas a gente conseguiu ter uma visibilidade internacional muito potente, né? E aí, depois, ficou vergonha não para nós, né? Mas ficou para quem fez. E a PEC 215, também a gente conseguiu, né? Levar para fora, embora a gente não tenha conseguido arquivar ainda, ela continua lá, sabe? Totalmente latente, assim, em qualquer momento ela vai ser aprovada, inclusive, está entre uma das quatro prioridades, né? Desse desgoverno aí, a gente tinha um governo ruim, agora tem um desgoverno pior, né? Então, está lá como porta principal. PEC 215, mineração em terras indígenas, arrendamento, inclusive hoje, está tendo uma audiência pública no Congresso Nacional, que eles chamaram de Conferência de Agricultura Indígena, chamada pelo Nilson Leitão, que foi presidente da comissão aí, da CPI, da FUNAI, do INCRA, né? Então, hoje está tendo essa conferência lá, que estão chamando aí de familiar indígena, né? Nunca. Então, a gente adotou aí como conferência anti-indígena. E aí, eles chamaram alguns indígenas para ir lá participar, como que está apoiando, porque realmente não tem como fugir disso, gente, né? Em todo lugar tem gente ruim, tem gente boa, tem gente que presta, tem gente que não presta, e no nosso meio não é diferente. Então, eles pegaram alguns indígenas, colocou debaixo do braço e defendeu a ideia e está lá. A gente mandou também dois ônibus nossos para lá, estão lá para poder ver se conseguem fazer contraponto. difícil é porque agora a gente não consegue mais nem entrar, né? Antes a gente entrava e fazia as coisas lá dentro, mas agora nem passa da porta, né? E a outra que teve também essa visibilidade foi agora a Renca, né? Então, a gente teve quatro pontos e a Renca foi rápido, né? A gente conseguiu, assim, com muita rapidez. Mas tem aí, de fato, o marco temporal que está aí, nós estamos tentando pautar, estamos tentando levantar aí essa história, mas está muito complicado. E o pior que o marco temporal é exatamente esse parecer, essa visão do STF, que a gente sempre teve o STF também como um aliado e hoje ele está aí também como parte dessa aliança aí de executivo, legislativo e judiciário, que estão tudo aí com os mesmos interesses, a mesma defesa, né? E aí o STF tem adotado essa tese aí do marco temporal para querer dizer quando é que começa a história dos povos indígenas no Brasil. E o marco que ele delimita aí é 88, que é o tempo da Constituição Federal, né? Então, a partir dali, se você comprova a presença física num determinado território, a partir de 88, aí se reconhece como território indígena. Se você não comprova essa presença física em 88, então desconhece ou desconsidera toda e qualquer ancestralidade ou tradicionalidade daquela terra, né? Então, realmente, assim, é para acabar com essa história de demarcação de terra. E o nosso tema geral do movimento é essa demarcação já, que nós estamos aí tentando também, né? Furar a bolha para sair. Já tem saído um pouco, mas muita gente ainda questiona muito para que esses indiqués estão de terra, né? Então, não consegue entender aí aquilo que eu falei. Nós somos pouco para cuidar ainda desse universo para todo mundo. E aí a gente conseguiu também até, né? Uma campanha muito boa esse ano, que foi com o Carlos Renaud, de São Paulo, que fez uma letra grande com o nome demarcação já. E aí a gente colocou para o Chico César, né? Que gravou e a gente distribuiu para uns 20 artistas aí, cantores e cantoras que gravou um videoclipe, né? E essa música, assim, ela tem repercutido bastante, porque ela não só canta, mas ela mostra também, né? As várias realidades, assim, a necessidade e a importância dos territórios indígenas, né? E aí coloca toda essa questão de mudança climática, que tem a ver também com a preservação, né? dos territórios. E aí nós estamos tentando, né? Claro que é bem complicado, mas, como eu disse aqui também, a gente está tentando se aliar a vários coletivos para a gente poder avançar, né? E fazer com que essa... fura essa bolha aí para poder levar a nossa pauta à frente. Ultimamente, acho até que a gente conseguiu grandes espaços, mas não porque as pessoas se interessaram pelo que a gente está defendendo, mas porque o agronegócio foi mais forte, o agropop da Globo está aí, né? Toda hora dizendo que é bom, que é tudo, e a gente está fazendo esse contraponto. Então, eles chutaram a bola e a gente está tentando fazer o gol para aparecer também aí na carona, né? De mostrar o outro lado. Então, é isso, gente, né? Ah, ela falou das parcerias, não sei o quê, eu acho que, qualquer que seja, no caso nosso, né? Do movimento indígena, qualquer que seja parceria com empresa privada ou quem quer que faça, isso não é um coletivo, não representa um coletivo, e nenhuma empresa não conseguiu nos calar, e vamos continuar torcendo que essa ausência do Estado e do poder público nas comunidades, nos territórios, não faça isso acontecer. Porque quem faz a parceria pode ser o indivíduo ou algum coletivo local, mas o movimento é muito maior que tudo isso. E não nos cala. De forma alguma, a gente não vai deixar a empresa dominar aquilo que a gente faz na luta coletiva. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez pela presença de todos vocês. A gente passou um pouquinho do tempo, mas em dez minutos vamos dar uma pausa para recomeçar com a próxima mesa. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos